Vão se chegando aí, boa noite gente, tudo bem? Colocando aqui uma musiquinha gaúcha, falei pro Rodrigo que em homenagem a ele, que gosta tanto do Sul, eu ia deixar uma música gaúcha aqui, de fundo Tudo bem? Oi, tudo bom? Gaúcha da fronteira, de fundo Tudo bem? Gaúcha da fronteira Tu viu? Eu te falei que eu ia apresentar o Sul Gaúcha da fronteira, 30 anos de sucesso no Spotify Completa dele, toda a carreira dele eu tenho Eu imagino, tava bem bom também o show dele lá na workshop aquele dia Então, muito legal E como tá o filme aí? E aí, tá em Lisboa? Vem direto, a gente vem de carro Mas pegou muito mal tempo, chuva temporal, vento Não é usual aqui, né? O tempo aqui também tá doido, né? Agora em Lisboa, aqui tudo tranquilo Tava dando curso no final de semana Ih, deu uma travadinha aqui Vamos ver, deu uma travada Diz que o Rodrigo não tava conseguindo participar Vamos ver se ele consegue entrar de novo Vão entrando aí, gente O Rodrigo deu uma caída Vamos ver se ele vai conseguir entrar com a gente de novo Vamos ver E aí, voltou? Pronto, voltou Caiu, de uma hora pra outra caiu Ah, faz parte Internet aí tá boa? Tá, tá Foi a que eu pedi a mesma rede que eu usei com a Denise Ah, tá Sei lá Tá bom Você tava dando curso no final de semana? Sim, fui dar um... Qual foi mesmo? Um Voronandec, o Voron Em espanhol Em espanhol E aí, volta essa semana já Sim, amanhã já pego o voo pra volta Pra Brasil Saudade das gatas Óbvio As duas E elas ficam me procurando, esperando Tem que mandar vídeo alto pra... Vídeo Ah, é? Eu tô vivo ainda E elas miam contigo? Miam, miam, miam Elas são muito figuras, as duas É que são muito mimadas, né? Não sei por que que eu mimo tanto aquelas duas São os teus amores E olha que elas não são gaúchas, hein? Não são gaúchas Ai, ai, são sirianas É, são sirianas Não, se der pra ouvir A minha cachorra tá aqui pirada Corrindo de um lado com o outro Com os brinquedos Ah, são brinquedos Dá pra perceber, né? Tem uma energia aqui só Que legal E você tá com um gatinho que tu recolheu, né? Não, então Eu tô querendo Eu tô querendo todos, na verdade Ele é de um amigo lá de Palpilha E eu tenho que ir lá buscar Só que aí eu vi a foto Não tem como escolher um Viu aquelas carinhas, né? Não tem como escolher um só Lembra que eu te falei aqui Que gato é pirâmide Tu começa com um Vai pra dois Pra três Pra quatro Não, eu já tô assim Não, então assim Dois pelo menos agora Onde come dois Come três Eu tenho cinco em casa agora A solzinha A lua É, a lunita Na verdade é Solara, Lunara Kiyo, que é o mático Amarelo A Safi, que é a siamesa E a Astra, que é a mãe Que é uma siamesa Mestiça É, sim Mas a gente teve um crime De anteontem pra ontem Em casa Só tem quatro suspeitos Ah, meu Deus Deixaram a porta aberta Da dispensa Eles entraram Rasgaram o saco da ração E fizeram a festa Meu Deus É, como a gente sabe Que a sal é bobinha A gente descarta ela Então tem quatro suspeitos Do assalto Encheram a pança Depois não criam mais nada Estavam felizes a vida É, coisa boa Buenas, vamos lá então Vamos lá Então assim Como eu te comentei Antes, Rodrigo Eu tenho recebido Bastante pessoas Assim Com Com processos em comum Independente do que seja Assim Qual é o problema Que elas estejam passando Eu percebo Que tem muito uma questão De elas estarem Como se fossem paralisadas Né Tem um processo mental Onde elas Muitas delas Até tem muito conhecimento Mas elas parecem Que não conseguem Sair desse processo mental E ir pro campo de ação Né Fazer o que precisa ser feito E aí elas acabam Se enredando cada vez mais Nesse processo Porque elas ficam Criando cenários mentais E isso acaba trazendo Vários processos de A vida externa Se tornar um caos Porque você não consegue agir Aplicar aquilo Que você tem conhecimento E você no momento Se sente perdido E aí começa tudo errado Prosperidade Começa a dar errado Começa a sentir esse vazio Não sabe pra onde ir E muita gente também Que acaba indo Pra um campo muito De querer informações 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 Mas não consegue Integrar aquelas informações E acaba criando Processos de quadro obsessor Porque abaixa a sua vibração Justamente por ficar muito Então a ideia hoje da live Era a gente trazer um pouco Mais de consciência Porque assim como eu Estou recebendo várias pessoas Com essa questão em comum Eu acredito que várias pessoas Também já estejam passando por isso E muitas vezes acabam Não conseguindo receber ajuda Um direcionamento Um auxílio E como O que focar Na verdade Porque a gente vê Cada vez mais pessoas Despertando Mas na mesma medida A gente vê muita gente Se negativando Cada vez mais Bom Vamos Eu já peguei casos Assim também O que acontece Muitas vezes É que essa Apatia da pessoa Essa capacidade Essa condição De não conseguir reagir Não conseguir desenvolver Um trabalho Pra sair daquele padrão Envolve dois fatores Que são totalmente convergentes Um É o quadro obsessor Que vampiriza E o outro É a contaminação De metais pesados Que obstrui Glândulas Como suprarenal Tiroide Pâncreas Cígado Penial Hipófise Gerando essa inatividade Então por exemplo Uma pessoa que tem Deficiência de cortisol Não tem energia Não tem pegada Ela sabe das coisas Mas não consegue fazer Ela já acorda cansada Já acorda desanimada A corda derrotada Então do ponto de vista Da clínica A gente não Porque eu não sou médico Mas o médico Vai refeitar uma hidrocortisona Pra dar up na pessoa Então o que eu descobri Assim de um tempo pra cá Tu tem as duas versões Você tem uma pessoa Por exemplo Por causa do glúten Mental pesado Alumínio Etc Você tem uma obstrução Nos nanorreceptores Endócrinos Organismo Essa obstrução Vai gerar Um baixo Ou um alto Pico hormonal Então O teu chakra O que é uma glândula Ela vai estar No processo Hiper Ou abaixo Do hiper Que é o Opo Opo não Esqueci o nome Abaixo do normal Então A giração O movimento Orbital Do chakra Ele fica Comprometido Automaticamente O obsessor Entra por ali Ou seja O nosso campo Áurico O nosso campo Eletromagnético Quando você tem Ele em equilíbrio Ou seja Todos os chakras Em equilíbrio Tá Isso Hiper Quando você tem Todos os seus chakras Trabalhando direito O teu campo Áurico Eletromagnético Chega a 3 metros De diâmetro Normal Mas quando A gente tem Uma deficiência Hormonal Por um processo Hiper Ou hiper Teu campo Áurico Começa a ter buracos E é nesse buraco Que o obsessor Entra Então O grande problema É que Quando eu trato Só a parte espiritual Eu removo O obsessor Mas eu não ajustei A parte dos micro receptores Nem a parte hormonal Nem o chakra Então aquilo Vai puxar novamente O obsessor Se a pessoa Mora Ou trabalha Num ponto Geopático Em questão de Dias Ele volta Agora Se por outro lado A gente suplementa Faz o detox Faz tudo E você corrige a parte Biofísica Bioclínica Da pessoa O campo Áurico Você reforça Mas o obsessor Continua ali Batendo na porta Quando não consegue Entrar no campo Da pessoa Ele vai pegar o que? O cachorro O gato O filho O papagaio O irmão A mãe O pai Quem tiver Fragilizado Então o nosso problema Hoje É entender É entender que eu tenho Que as duas questões Levar em consideração Eu tenho A parte energética Espiritual Com o quadro obsessor Magismo Inveja Olho gordo Tudo que a gente sabe Que existe Além da maldição familiar E outras coisas mais Mas eu também tenho Que levar em consideração A contaminação De metais pesados Que é adquirido Na alimentação E tudo que a gente consome Que vai gerar Uma deficiência hormonal Hiper Ou hipo Então as duas situações Convergem Ao mau funcionamento Energético Da pessoa Não ter vitalidade Não ter pegada Não ter vontade De fazer nada Ela sabe Que tem que fazer Mas não consegue Então Aí por isso que eu falo Tanto em medicina integrativa É tentar Fazer com que o cliente Entenda a necessidade De unir Os dois lados Só que o que acontece Como a maior parte Dos terapeutas Não tem acesso A medicina Nem a medicina integrativa A gente não sabe Resolver o problema Na totalidade Porque ficou O lado médico O lado clínico E pelo lado de lá O médico Também não sabe Mexer na parte energética Você sabe o problema Que as pessoas Estão enfrentando hoje? Sei lá É Então o primeiro passo Seria primeiro Alinhar toda essa parte Nutricional Exato Nutricional E de De todo esse processo Submunológico Hepático Enfim Endócrino Para que a pessoa Possa ter Essa Como se fosse Essa abertura Para conseguir Trabalhar os outros Aspectos E se melhorar Não só abertura Como ter energia Vontade Porque uma das coisas Que a gente percebe Quando a gente está Com essas de mercúrio Que é comum Nos peixes Tu pega samão Tem mercúrio Tu pega atum Tem mercúrio E outros peixes De grande porte Do mar Então o que acontece O mercúrio Ele interfere Em vários órgãos Do corpo humano Um deles é o tiroide E causa a hipertensão Pressão alta Causa um monte de problemas Então a falta De vontade de viver Tem gente que tem vontade De se matar De suicídio É por causa Dessa contaminação E a gente joga A culpa Ah é obsessor É magia Não Aí a pessoa Gasta uma fortuna No calamblé Não banda Na nação Com terapia E não encontra Pura Porque o problema Não é obsessor É um mercúrio É um arsênico É um alumínio Um grafeno Que está obstruindo O processo hormonal dela Entende? Por isso que eu fiz questão De fazer o Simpósio de Missinha Integrativa No ano retrasado E agora eu estou voltando Com Missinha Integrativa Em São Paulo Que eu vou integrar A acupuntura Toda a parte prática Com integrativa Para as pessoas entenderem Por exemplo Uma coisa que eu tive Uma aula com a doutora Cláudia Desbiose intestinal A desbiose intestinal Chega a tal ponto Que eu não sabia De inflamação Que as paredes Do intestino Não conseguem permear Mais o alimento E passam partículas Enormes O alimento Para correr de sanguínea Aí quando isso chega Na pele O sistema imunológico Ataca o próprio processo Achando que é um invasor Gerando inclusive Elisipela E aí o que acontece A gente Ah o cara tem um obsessor Porque a gente sabe Que qualquer problema De alergia de pele É obsessor Só que a gente Vem descobrir que não Que essa elisipela Ou essa alergia Essa vermelhidão Na pele Pode ser uma desbiose intestinal Então você vai estar Tentando atacar espiritualmente Uma coisa Que a origem é interna Entende? E a gente fica Com a mão atada Porque na verdade Não é uma questão De a gente Ter má vontade A gente não sabe Muitos médicos Não sabem Que uma desbiose Pode chegar A uma elisipela Ou algo parecido Não precisa ser Uma elisipela Mas algum problema De pele Ah mas Quando é problema De pele É problema autoimune Então a pessoa Está com um problema Emocional E não É uma desbiose Entende? E isso Pega a gente Como terapeuta Em uma situação Complicada Porque a gente Nunca estudou isso Isso não faz parte Do nosso meio Acadêmico Como terapeuta A Gisele perguntou Ali Doenças autoimunes Podem vir dessa causa Com certeza Podem Pelo que os médicos Estão vendo agora Na nova medicina Porque Na neurociência Neuromedicina Neurociência Eles estão descobrindo Muita coisa nova Em relação a isso E aí se acreditava Que muitas doenças De pele Eram de foco emocional E hoje Dizem que não É desbiose E isso é uma informação Recente Não tem Será um ano Se a gente for estudar A questão da relação Da psicossomática Das doenças Relacionadas A esse aspecto emocional Todos os estudos Trazem relação A emoção Exato E não A esse aspecto nutricional E aí Como a gente sabe Que o intestino É o segundo cérebro Há uma correlação direta Porque A gente tem que pensar O seguinte Tudo que a gente ingere Vai para o intestino Vai para o estômago E ele é processado ali Todos os elementos químicos E aí ele é transportado Pelo sangue Para todo o organismo A Maia Minha filha Ela estava Me mostrou um estudo Da Suíça Foi o ano passado Final do ano passado Que ela estava fazendo um estudo Sobre desbiose Eles descobriram No ano passado Em vários pacientes Acho que foi em Zurica Não tenho certeza Que as bactérias E outros agentes Que eu não lembro quais Patógenos Que estavam no intestino São exatamente os mesmos Que geram Alzheimer No cérebro de uma pessoa Começa pelo intestino Então isso é muito sério E hoje tudo é feito Para que a gente adoeça Cada vez mais Fique dependente Dessa indústria farmacêutica Então o que a gente tem que entender Porque aí que entra legal Que a gente tem sensibilidade A questão do pêndulo A questão da parte magística Que eu passei para vocês Que dá para determinar Se a pessoa tem um quadro Clínico Médico Desbiose Etc Ou um quadro magístico Ou um quadro Por exemplo Nutricional Tem muita gente Que tem alergia A corante Dos alimentos Alergia A os lácteos Alergia A um monte de coisa E a pessoa acha Que foi feito trabalho Contra ela E não tem trabalho Tem um Prolante Nutricional Então com a técnica Da parte Da cabalística Vocês conseguem Pêndulo Ou na intuição Determinar Se o que a pessoa tem De fato É um problema espiritual Ou Um problema clínico Dá até para fazer Um próprio gráfico Para pendular Para ver O quadro Nutricional Inclusive O gráfico está pronto No livro Colunas Mahatma Tem todos os gráficos Já está pronto Eu montei esse material Há 10 anos atrás Só que como o pessoal Nunca se interessou Está ali jogado nos livros Eu nunca mais Republiquei esse livro Está esgotado Eu não sei se o John tem Porque eu não tem mais nenhum Quase Ah, vou perguntar para ele Então As tabelas Estão ali Completas Tem para tudo Que é coisa Tem para geobiologia Por exemplo O campo eletromagnético Da casa Está tudo ali É só pegar o material Fazer uma cópia Para plastificar Para durar Para aguentar E usar E o que eu percebo Também É que Tu comentou Trazer primeiro Esse olhar Para a parte clínica Que é o princípio De tudo Olhar para o denso Porque é o que a gente Está vivendo De fato Aqui na matéria É o veículo Que a gente Tem para viver Esse processo E eu acredito Que depois É necessário Fazer um olhar Para esse aspecto Emocional E mental Exato Porque muitas pessoas Por exemplo Eu tenho pessoas Que tem uma parte Nutricional muito boa Não ingerem gluten Não ingerem lactose Todas essas coisas Mas tem algumas pessoas Que mesmo assim Se sentem paralisadas E já fizeram Processos de limpeza Enfim E eu percebo muito Que elas estão Em um processo De É como se elas Estivessem paralisadas Dentro do processo De evolução Delas mesmo Por exemplo Uma criança Uma criança Ela só quer receber Da vida Ela não tem a parte De ser Até tu falou Uma vez Esse espírito Empreendedor Com a própria vida Então ela fica ali Só querendo receber As coisas Ela não passa Para essa evolução Da vida adulta Por exemplo Por mais que ela tenha Trilhado esse caminho E isso é um aspecto Também que tem que ser Olhado Dessa força de vontade Então tu tem que parar De querer só receber Da vida Querer que as coisas Que as pessoas Façam as coisas por ti E começar a ir atrás Do teu processo Porque é chato Ir para a academia É chato É chato Se alimentar bem É chato Fazer um monte de coisa É chato Mas faz parte Do processo de crescimento Que é o processo De ascensão Na verdade Se a gente quer começar A galgar os níveis Mais elevados De consciência A gente precisa se colocar Nesse crescimento Agora se a gente Está encarnado aqui E está num processo De não conseguir Sair nem dessa Criança ferida Que só fica ali Querendo receber E não vai para a vida Ter a ação Como que a gente vai chegar Num processo ascensional Por exemplo É complicado Porque eu coloco assim O que eu percebo Você sabe que eu moro isolado Eu não tenho contato Com quase ninguém O que eu vejo O pouco que eu vejo É que as pessoas Estão se acomodando No canto que elas têm Por uma zona de conforto Não querem sair Da zona de conforto Está bom desse jeito Então eu não vou arriscar Eu falo até por mim Muitas vezes O pessoal Pô, vamos aqui jantar Vamos não sei o que Eu falo Não, cara Aqui tudo é uma boa Eu vou arriscar Pegar o carro Pegar um farol Trânsito Não me interessa Então se a gente for analisar A gente está na zona de conforto E não quer arriscar Inclusive em relação à vida Tudo Muitas vezes as pessoas Elas têm Como você falou Uma boa alimentação Fazem tudo Mas aquela é a zona de conforto dela É o mundo dela Até que a vida Dê aquela chacoalhada E essa zona de conforto Cai, se desmorone Porque isso muitas vezes acontece A vida te tira A zona de conforto Quando você não se toca Que é para fazer Um movimento a mais E aí não tem ajuda espiritual Que ajude Não vai resolver Enquanto a pessoa Não mudar a postura E isso é um fator Que até tu já comentou Em cursos Que deixa a gente Como terapeuta Enfim É um pouco desgostoso Porque você também Se esforça para trazer As questões Mas se a pessoa E a mesma coisa Com os nossos mentores Com a nossa equipe espiritual Eles não vão fazer o processo Por nós A gente precisa ir lá E fazer a nossa parte Então por isso Que o processo é individual É E aí vem uma questão complexa Porque assim Como cada pessoa Na sua zona de conforto Tem a sua percepção Da sua verdade interna Que não é igual A dos outros Ela demora mais tempo Em perceber O holograma Que ela própria Gerou para ela E aí E vem um detalhe O tempo passa Os anos passam E quando ela se dá conta Já é tarde Ela entra no processo Melancólico Depressivo E o quadro obsessor Come vivo ela Sim Então aí entra muito Da psicologia Psicanálise Às vezes Eu não sei Se a técnica De renascimento É uma coisa indicada Para tentar Movimentar essa pessoa Não sei Eu não sei responder Realmente Mas eu estou comentando Por mim Porque eu vejo As pessoas mexeram Para ela Estou na zona de conforto Eu vou sair daqui Na minha casa Para pegar Uma hora e meia de trânsito Para estar com os amigos Eu fico aqui em casa Já falei com elas Pelo WhatsApp Mas é que existem níveis De zona de conforto Se tu está bem Contigo mesmo Se a tua vida está legal Se as coisas estão fluindo Eu também Eu prefiro mil vezes Se essa feira de noite Eu adoro Ficar na minha casa Abrir meu vinhozinho Ficar de boa Deus que me livre Arrumar um monte de coisa Para fazer Porque sabe Eu tenho que fazer Meu crossfit Então eu não quero sair Mas assim Acho que o maior balizador É como está a tua vida Exato É Se você tem qualidade de vida E você se sente bem E se te traz Eu acho que a palavra Seria harmonia e paz É o certo Agora o que acontece Muitas vezes A gente está na zona de conforto Mas a gente está insatisfeito Mas o medo De sair da zona de conforto É maior Do que Sim Então Isso é uma coisa Que a gente pode avaliar O problema é que a gente pode avaliar E verificar Mas a pessoa não aceita Então por isso Que eu não sei Colocar para as pessoas De repente Aí não é uma área Mais Da psicologia De ativar gatilhos Algumas coisas Porque a energia espiritual Pode fazer? Pode Até aquele ponto Do livre-arbítrio Às vezes Um psicólogo Ativa um gatilho Que vai movimentar Uma energia Física Emocional Ou talvez até hormonal Não sei Que uma entidade Não vai fazer Sem prejudicar Porque por exemplo A gente sabe Se tu pede para um caboclo Preto velho É uma frequência Tu pede para o Exu Exu já senta o cacete Senta o cacete Às vezes a pessoa Não está pronta Para tomar um puxão E a mulher de Exu Só que cada vez mais Está urgente Está difícil Não tem mais muito tempo Para a gente pensar E ficar pronto Ou vai ou racha É O tempo está cada vez Mais curto Aqui na Europa Por exemplo A situação é a mesma As pessoas estão desesperadas Perdidas Elas querem Um comprimido mágico Para resolver O sistema A gente Viu aqui Vários problemas sérios De pessoas Que não são médicas Se dizendo Médicos integrativos Não são médicos Está um rolo Pessoas se contaminando Com suplementação Se intoxicando Com suplementação Porque Tem um caso Uma minha Ouviu dizer Que eu tomava Glucosamina Não sei o que mais Ela foi lá E começou a se entupir E outras coisas mais Estava Focicado Se não fosse a Alexandra Essa mulher Podia ter morrido Então a gente Na Espanha É a mesma situação As pessoas Ouvem falar Toma Sei lá Sei lá Creatina Um exemplo O cara Entra o rabo De creatina Então as pessoas Estão no desespero Mas elas não se informam Elas não estudam Elas não estão indo Na fonte da informação Então esse também É outro problema A quantidade de pessoas Que vai chegar Para a gente A nível de terapia Totalmente intoxicado E aí para a gente É complicado Porque essas pessoas Estão intoxicadas Por ignorância E aí entra a parte Nutricional Aí entra a parte Profissional De um médico Onde a gente Não pode bater Complicado É uma linha tenue Bem tenue Bem tenue Então eu estou tendo Essa percepção Como o Alexandre Atende Ele é farmacêutico Ele é acupunturista E está terminando a medicina Ele tem uma puta bagagem E aí ele tem os equipamentos E bioressonantes Que pega a pessoa E faz toda a leitura E ali a gente Tinha dúvida Então os equipamentos E bioressonantes Para testar as pessoas Num workshop em São Paulo Estão indo os equipamentos Para testar as pessoas Então o que acontece Você tira o feedback Se é clínico Tanto que o equipamento Mostra se é clínico Não é Se é trabalho energético Mostra tudo Então o que acontece A gente tem que perceber isso Além de uma questão De pessoas Com problemas espirituais Que realmente tem Eu tenho problemas Intoxicados Problemas de pessoas Com problemas emocionais Além da parte clínica Como comentamos Então a variedade E vamos dizer assim O gradiente de Diversas opções E clientes É tão grande Que para a gente Como terapeuta Fica difícil Ficar centrado Então aí que Que eu coloco assim Nunca Acho que nunca A gente precisou Tanto de um pêndulo De uma percepção sensorial Para conseguir saber Qual é O perfil do teu cliente Se é Para a linha Esotérica Se é Para a linha nutricional Se é Até para a gente Não se comprometer E ter o trabalho Não fluir Porque a pessoa Na verdade Está intoxicada E não é magia Não é obsessor Então a gente Tem que Sabe Ter esse Feedback Esse feeling Para poder Ficar realmente E aí vem outro problema O cliente sempre mente Para a gente Sempre É sempre um pouquinho Você faz isso Faça um pouquinho Exato Então para a gente Está ficando difícil Filtrar As pessoas Que estão procurando Porque elas estão Desesperadas Querem ajuda E a gente E a gente A gente vai ter Que pedir Cada vez mais Para nossos Ancoramentos Nossos mentores Essa percepção Essa ajuda Para poder Ficar Qual é O padrão Da pessoa Que está Na nossa frente E vem Aquela história Até um ponto A gente pode ajudar Daquele ponto Em diante É ela própria Exato E aí Que vem aquela questão A pessoa Quer pegar carona E quer que a gente Resolva tudo Ela quer um passe Mágico E a gente tem Que entregar Para a pessoa A responsabilidade Dela Dela fazer O processo Dela E aí Tem dois tipos De terapeuta Tem o terapeuta Honesto Que vai fazer A pessoa Tomar a postura Certa E tem aquele terapeuta Que vai continuar Ganhando dinheiro E marcando Consulta 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 E enrolar O cara Porque está ganhando E aí Assim não é ético E nem para ele Aqui espiritual Não é ético E também Depois reclama Que não Não tem prosperidade Porque na verdade Ele entra no processo De escassez Então eu tenho medo De perder aquela pessoa Porque eu acho Que não vai entrar Outras pessoas Em vários processos E a própria Ela disse Que acaba cortando Porque Ela está travando Um processo Que deveria gerar Um movimento Não só para ela Para a própria pessoa Evoluir o processo dela E você está Estagnando o processo dela Por interesse econômico Então para Era que é médico Espiritual Ou era que espiritual Como um todo Isso é um crime Com certeza É triste Mas é verdade E aí Eu acho Que a gente vai aprendendo À medida que a gente vai Como terapeuta Trabalhando Mecanismos De poder se alinhar mais Porque a gente entende Que À medida que você se alinha Você consegue atender Melhor também Sim E de auxiliar O teu cliente também Por quê? Porque Eu acho engraçado Sabe do que me chamam Rodrigo? Terapeuta Meditado Que legal Porque assim É Eu não gosto Eu não gosto Dessa parte De ficar muito tempo Com as pessoas Isso não gera Essa dependência Isso Mas ao mesmo tempo Eu dou muitas coisas Para as pessoas Fazerem os seus processos Para movimentar Então Na alma Está rindo Porque ela que me chamou A primeira vez De terapeuta militar E aí As pessoas Elas têm que Se esforçar Para fazerem o processo Tem mudança? Tem Mas tem que se esforçar Para esforçar Existe uma coisa curiosa Que o senhor comentou agora Que as pessoas Têm que prestar mais atenção Quando o terapeuta Atua da forma correta E deixa a energia fluir Ela vai ganhando Mais Sensorial Mais Medinidade Mais Feeling E a Háeráquia espiritual Dela Se aproxima Cada vez mais Potencializando Sua capacidade Sensorial Para ela poder Ter a intuição De descobrir A melhor forma De atender Aquele cliente Entende? E isso só funciona Quando você Solta Para o universo E o universo Trabalha Quando você Tence Segurar Prender Para não sair Da zona De conforto Você vai estagnar Teu processo Evolutivo Espiritual Medina Intensorial Estagnado Se colocar A disposição Como um canal Eu acho que isso é muito importante Porque quando eu vou entrar Num atendimento Eu faço um coramento E falo Me coloco como um canal Me envio as informações Que eu preciso passar Para essa pessoa Para ajudar o processo dela E às vezes E às vezes são coisas Que eu não faço Nem ideia Mas as informações Elas vêm Quando a gente se coloca Nesse lugar Não quer controlar É Bem isso Eu digo porque Quando eu comecei a atender Gente 96 Para 97 Atendimento Diário Não sentia nada Só tinha intuição Mais nada Eu fechava o olho E deixava o trabalho Acontecer E na medida Que eu fui entregando E deixando a coisa fluir Eu fui ganhando percepção Intuição E por fim Veio a evidência Tá Demorou 3 anos Para mim Principalmente na parte cirúrgica Que é o que eu mais gostava de fazer Então para mim Foi um mérito De eu entregar E nunca reter Tanto que a pessoa sabe Que eu nunca remarquei Ninguém para voltar O pessoal voltava se queria Eu nunca remarquei Não, volta semana que vem Não Volta se quiser Não me interessa Então como eu sempre deixei livre O mundo Ao longo Desses 3 anos Eu comecei a ter A percepção Das partes cirúrgicas Dos processos De intervenção Que eu tinha que fazer Com a doutora Erovaldo E outros médicos E aí para mim Foi um presente Que eu ganhei da hierarquia Poder participar Eu, Rodrigo Da cirurgia E isso me fez Aprender muito Muito Então Quando a gente Como você colocou Quando a gente se coloca Como um instrumento Da hierarquia espiritual É aí que acontece O milagre E o teu campo Mediúnico Sensorial Abre de uma forma Fabulosa Então a possibilidade De você errar Na avaliação De um cliente Errar no teu processo É muito menor Para não dizer mínima Porque você não trabalha Com ego Você trabalha Com ego Quando a gente trabalha Com ego Humano Eu sou foda Eu sou melhor Não sei o que Tu está sozinho Entidade Não tem Não tem ancoramento Do lado Exatamente Rodrigo Explica um pouco Para a gente Como que Esse processo De transição Planetária Que estamos passando Está afetando Todo esse processo De aprisionamentos De rede neural Enfim Todas essas questões Curiosamente O Shiva Veio Estarrer No voro E no final Veio o Shiva Que o Estarrer Estava meio duro O espanhol Todo medroso No medo Estarrer E o Shiva Veio para Fazer umas piadas No final Como sempre Bom O que acontece O Shiva Deu uma notícia Muito curiosa E curioso não Real Ele falou Para as pessoas Que elas tinham que parar De se preocupar Tanto com Terramoto Tsunami Toda essa questão E se preocupar mais Com a imbecilidade humana O maior problema Hoje O mundial Com esse processo Apocalíptico Que a gente está vivendo É de fato A imbecilidade humana Mais ou menos Então Fatos Que as pessoas Não entendem Quando eu fiz A live Com o Valério Com o Espanhol Ele pegou dados Que nem eu Lembrava Desses dados A estrela de Bernardo Primeiro Foi Tolima A A Tolima Próxima A alfa Próxima Ela teve uma explosão Um flash solar Em 2012 2013 Ou 2014 Na sequência Estrela de Bernardo A alfa próxima Está a 4 anos Luz da gente E a estrela de Bernardo Está em torno de 12 anos Luz Então Essas Estrelas estão em alinhamento Com o nosso sol Então O flash solar É uma condição Que a própria NASA Já vem discutindo Este ano Em janeiro Para quem não sabe Nós tivemos Acho que 5 ou 6 aeroportos Do mundo Que não funcionaram Quase um flash solar Inclusive no Brasil Que o aeroporto Ficou fechado Porque não tinha instrumento E os aviões Não saíram do chão E está previsto Para este ano Ainda um flash solar Maior Intenso Segundo a própria NASA E isso Corrobora As profecias Do nosso Adamos A Baba Vanga E de outras pessoas Que tem um acerto De 80% E 35% Então Esse é um fator O outro fator São as evidências A atividade Vulcânica A atividade Sísmica É relacionada Ao aumento Da intensidade Sísmica Do sol A atividade Sísmica Do sol Gera Vamos chamar assim Ondas gravitacionais Ondas eletromagnéticas Que o nosso planeta Terra Responde na mesma frequência Como o geodíno Interno da Terra Parou de girar Segundo os próprios cientistas Isso Gerou um aumento De pressão interna Gravitacional Da Terra Aumentando o movimento Vulcânico E O movimento Do serremoto Lá Tem um nome Correto Sísmica Então Nós temos Duas situações Que avaliar E está acompanhando O sol Está tendo Comportamento Anômalo Por outro lado Fotografias Da própria NASA Estão mostrando Herculovus Nibiru E todos O sistema solar O Herculovus É uma anã Marrom Quatro vezes O tamanho De Júpiter Portanto Seis vezes O tamanho Da Terra Que está Numa órbita Entre Sol Vênus Marte Mercúrio É Entre Vênus E o Sol Segundo as fotos Que vazam Só que A NASA Não se pronuncia E esse Herculovus Tem oito Planetas Enormes Na sua órbita Uma parte Desses vídeos Dessas fotografias São compartilhadas Pelo Astrônio Rudimar Que é de Caxias Do Sul Eu tenho contato Com ele Ele tem me mostrado Fotografias Que ele tirou E fotografias Que são Hackeadas Pelos astrônomos Amadores Do mundo inteiro Principalmente Os observatórios Que estão Não Alasca Então de fato Existe sim Um astro intruso Gerando Uma carga Gravitacional Que está Que explicaria O porquê Que o Sol Está fazendo anomalias E a Terra também Material didático Existe Fotografias Existem Porém Não existe Um laudo técnico De nenhum cientista Para não causar Pânico No mundo Essa é a realidade Agora Por outro lado Nós temos Outro fator Que as pessoas Não entendem E eu vou Deixar bem claro isso O Herculauro Sempre passou por aqui Sempre E a Terra Continua existindo Então não é o fim Do mundo Ele Vai gerar problemas Mas não é o fim Do mundo Agora Porque tinha-se Essa consciência De que o Herculauro Quando se aproximasse Ia gerar Todo Todo o processo Na Terra De decuração Enfim É Mas é que a gente Tem que colocar A imbecilidade Humana Na equação Para vocês entenderem O Shiva falou Várias vezes Em curso O Sahar repetiu Que nós humanos Da Terra Geramos mais De 250 Explosões Nucleares No subsolo No fundo do mar E tantas outras Essas Explosões Nucleares Elas Quando estão Confinadas A uma área Pequena Elas tem Um aumento Escalar Da onda De pressão De choque interno Então O que as pessoas Não sabem Por exemplo Tu pega Tu desconta Uma bala De calibre De 9mm De uso Da polícia Ou a ponto De uso Da polícia Militar Pois bem O que tem de pólvora Dentro daquela cápsula É exatamente a mesma Para as duas Praticamente Dá para colocar Na ponta Da unha Do dedão Não é quase nada Então Se você Tira fogo Nessa pólvora Ela vai fazer Mais nada Mas Quando eu coloco Essa pólvora Confinada Na cápsula Do ponto 40 9 O que for A bala Chega a 700 metros No caso Da 9mm Que é mais leve Que a ponto 40 Então É isso que as pessoas Não entendem Quando você Comprime uma bomba nuclear No subsolo Uma caverna Num buraco A onda De choque Chega a ser Quase 20 vezes maior Do que a onda De choque dela Livre No ar Então Essas mais De 250 Explosões E pesquisas nucleares Que incluem o Brasil No Nordeste Para quem não sabe O Brasil também Fez pesquisas nucleares Geraram Os terremotos Que nós temos hoje Então o que aconteceu Essas ondas De choque Tá gente Elas romperam Vamos dizer assim Vamos chamar De colunas De sustentação Da crosta Do pacífico E da crosta Continental Tá Então é como se A crosta Estivesse sambando Estivesse livre Sem as pilastras De sustentação Ou sem as colunas De sustentação E isso É culpa Da imbecilidade humana Então Hoje A qualidade De o Herculobus Hoje Ela é muito mais Perigosa Do que foi Na época de Mule Mule O que foi antes Porque a Terra Não tinha passado Por esses Probleminhas Essa imbecilidade humana Então Quase o que estão fazendo Que começaram a fazer Valdeck Exato Então O que nós vamos ter hoje A gente vai ter um efeito Colateral Muito mais sério Muito mais grave Muito mais destrutivo Para nós Com essa situação Toda Porque nós criamos O problema Certo Então Não é castigo divino É a colheita Da imbecilidade humana Infelizmente Então Não é que os mestres Querem castigar a gente Não A ilerquia espiritual Está seguindo a vida dela A gente Que está aqui Nessa Consciência limitante Estamos Pagando O pato Está cagada Dos militares Da década De 50 60 70 80 E 90 Que até 97 Se fazia Pesquisa nuclear Fora As duas bombas nucleares Que eles explodiram Em seus últimos anos Na Antártida Tem essa também Como vocês acham Que aquela placa Do tamanho do estado De São Paulo De Gênesis Não foi por acaso É Então A imbecilidade humana É o nosso problema Não é o Hercules Está destruindo o planeta Está destruindo o planeta E é a humanidade Infelizmente Por exemplo Para vocês Que estão ouvindo aí Digita CONOP Ou CANOP 8888 CANOP 8888 É um projeto Zumbi Militar Ah, eu ia falar Da NASA Do Triângulo Sim, é certo Então, supostamente Supostamente Foram encontrados Filhos letais Que provocam A destruição Do sistema límbico Neurológico humano Causando O efeito De zumbi Então, o que acontece Ah, isso é Teoria fake Isso não existe Aí um pesquisador Brasileiro Brasileiro Fez uma live Mostrou E eu peguei E mandei isso Para uma amiga Dos Estados Unidos Ela falou Rodrigo, é real Existe Eu entrei aqui No site da CIA E existe o protocolo De extermínio Da humanidade Pelo CANOP É CANOP 8888 O vírus é real A NASA já tem Todo o protocolo De extermínio Aí tu fala Porra Não é Sabe Parece coisa de filme Não, é real Tem Todo o protocolo Do Covid-19 Já estava montado Em 2009 Pega o vídeo Do pessoal Camelote Eles falam direitinho Em Camelote Que eles falam Do Bluebeam Bluebeam Está sendo aplicado agora Aquelas três naves Que os gringos derrubaram É o Bluebeam Não são naves Então Tudo isso É É a fomentação Do poder Da ignorância Da elite Da nova Álva Mundial E todo aquele processo Que está ali atrás E a gente é a bucha De canhão Então A saída Redicalizar Que é o que é estudar Se liberar Dos dogmas Religiosos Dogmáticos Para poder estar Com a consciência livre Quando a gente fizer A nossa passagem As duas situações Normais Uma pessoa Com a consciência livre E clara Ascensão Vai para nosso lar Ramatiz A Luanda Ou para as naves Santa Semeralda Ou comando astro O que quer que seja Uma pessoa Com a consciência Normal Umbral Acabou Entende? Então Quando eu falo Em verticalização Não é que a gente Tem que ficar Meditando todo santo dia Que a gente tem que Ficar rezando Não Estudando Entendendo Um pouco de metafísica Um pouco de ação Reação Na nossa vida Então a lei é Não faça o próximo Que não queres a ti próprio Jesus falava disso Gautama Kwanin Yogananda Todo mundo fala isso Só que a gente não pratica Quando a gente Entende isso A ascensão Está garantida A gente não vai Nem sentir A hora que a porrada A gente não vai Sentar Do outro lado Então a questão Que eu insisto É Simplesmente Estuda Lê Seja meus livros Tem o Hélio Couto Tem o Robson Pinheiro Tem gente pra caralho Boa pra cacete Eu não sou o único Tem gente boa Embora muitos falem mal de mim Porque me acham muito Mentida machana Não sei o que e tal Independente disso Tem muita gente boa Pra caralho No próprio Rio Não sei se tem O Torres Não sei o que Torres Que dizem que tem O Carlos Torres Tanto a barganha Eu não conheço Entende Então A questão é Estudar Buscar respostas E ter o crescimento interno Não precisa ser E aplicar Aquilo que estuda No dia a dia Na vida Na própria vida Na vida Boa Mas O que mais Que vamos ver aqui Ah sim Tem um Algo que tu comentou Na live Que eu achei bem interessante Que existem duas formas De ascensão Uma tu comentou Pela consciência Que aí tu seria Tirado na hora E levado Pra esses centros etéricos Enfim E outra que seria Pelo coração Que aí tu seria Encaminhado pelas linhagens Basicamente Como que funciona isso? Bom A consciência Ela te conecta A frequência Supradimensionais Do comando estelar Comando Lenonadec Santo Esmeralda Arturiano Etc Por quê? Você estuda Você vai abrindo A tua percepção E vai se conectando Nas meditações Etc Com aquelas hierarquias Por exemplo Achille Tanto você entra Na energia do Achille Que quando você desencarna Você já está no campo dele Então você já vai Pro habitat Que ele orbita Se você se conecta Por exemplo Pelo um bando Pelo Canamblé Ochoce Pena Branca Cobra Coral Etc Quando você desencarnar Tu está naquela frequência E é ali que tu vai chegar Essa parte cognitiva Quando você busca Através do coração Nas práticas da Kundalini Da respiração Tântrica Que é a língua do pálato Travar o pirino E fazer aquela energia Você gera uma explosão no cardíaco Então a tua energia do cardíaco Te conecta A tua linhagem De eu sou Naturalmente E aí você A frequência Da fratanha de Branca Que é outra Frequência paralela A Ramatiz Paralela A Aruanda Iroco Agatha Xambal É uma frequência paralela Convergem com elas Mas é paralela Por causa da expansão do cardíaco Então quando você Tem essa atividade Você desencarna Por isso Porque a gente consegue Chegar a esse nível De meditação Porque quando você ativa O Kundalini Chega no cardíaco Tu ativou o doutorado E foi embora É assim que os yoginis Que nem o Yogananda Geraram a morte deles Gautama Consciente É o suicídio Ou seja Você cria um movimento De auto Ascensão Ou seja Auto combustão Porque tua chamatrina Vira uma bomba nuclear Tu ativa tudo E tu vai embora Desintegra Desintegra Então aí você chega Direto Na linha do Kutumi Sanando aquela coisa Então são dois caminhos O caminho mais fácil É o estudo É a parte do racional A expansão da consciência Exato Porque é mais fácil Você ler livro Estudando Comparando um autor Com outro Uma pessoa com outra E você tirando As suas próprias conclusões Através da tua própria Experiência pessoal Agora Cara Para você conseguir meditar E chegar nesse nível De ativação De Kundalini São anos E de detalhe De preferência Sem trabalhar Para poder se dedicar Porque quando a gente fala Em trabalhar Pagar conta Cuidar de família Cuidar de gato Cachorro, papagaio E etc Tu não tem tempo Para fazer um nível Dessa maneira Então É por isso que a gente fala Para as pessoas Que não entendem O que eu estou falando Se você estudar A fraternidade branca 80% É tudo linha de oriente O Baninho É do oriente Gautama Lanto Confúcio Ramatiz Djokou Elmória Todos eles São linha do oriente Yogananda Bagia E etc Quem não é linha do oriente Saint Germain Larion Serapis Bay Então Então As pessoas Elas trabalhavam em mosteiros Tinha A vida ganha Entre aspas Não precisavam se preocupar Em ganhar dinheiro Pagar conta E cuidar de filho Todos eles eram celibatos Então Não é o fato De ser celibato ou não Mas a opção deles De se libertarismo Fez com que eles não tivessem filhos Então A vida deles Era focada Para ensinar um caminho Que não é nossa realidade Então Para nós É mais fácil Adquirir consciência Ter percepção E com essa percepção Pelo entrelaçamento quântico Chegar até essas entidades Do que ativar a matriz Porque envolve todo um processo De purificação interior Exato E aí Quando você fala Nessa linha do taoísmo Aí cara Esquece o glúten Esquece o álcool Esquece a ayahuasca Esquece maconha Esquece tudo 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 Quantas pessoas No mundo de hoje Quem sabe Todas as circunstâncias No mundo místico Tem condições de se enquadrar Dentro do que o taoísmo Exige Fodeu Fodeu Porque o vício Na sensação É maior Exato Entendi Então São dois caminhos Estão ali É questão de ver Qual que é o mais fácil Para a gente Então assim Essas são as duas formas Que a gente tem De se tornar resgatado Ou a ascensão Através desses processos De purificação Enfim Ou se tornar resgatável Através da expansão Da consciência Exato E aí aquilo que tu Tava trazendo Sobre não adianta Ter bom coração Ter bons sentimentos Que de boas intenções O inferno está cheio Lógico E aí as pessoas Que elas não buscam Nenhum nem outro Elas vão acabar Indo para esse processo Que se chama Da separação Do joio e do trigo Para esses planetas Que estão sendo formados De exílio Conforme o grau De consciência delas É Porque O que acontece Pessoas de bom coração Estão cheias Mas elas têm dogmas Aprisionamentos Aprisionamentos Então vamos pegar ali Por exemplo Um caso normal A igreja diz Que nós Que Jesus morreu Para nos salvar A igreja diz Que o sexo É pecado Porra A gente é filho Do pecado Caralho Então se a gente Quando nacionalizar Toda a merda De informação Que a igreja Massacrou Com os jesuítas Com os índios Dos negros Dos brancos E todo mundo Nas Américas Está todo mundo Fudido Então são pessoas De bom coração Que acreditam Naquela história Então vem aquele Probleminha básico Se você foi Uma má pessoa Quando você morrer Você vai para o inferno Porra Alguém consegue Ser santo Nesse país Nesse planeta Não dá Então alguma cagada A gente fez A gente está devendo Culpa Fodeu Pai para o inferno É simplesmente isso Então A consciência Te ajuda a entender Que tudo que a igreja Falou é mentira Que muita coisa Que o cara deciso Prega É mentira Até no próprio Antônio Canoblé Tem muita mentira Porque é dogma É É Religioso É complicado Sabe Que no meu primeiro curso Contigo Que foi o da Não sei se foi o da cura Ou dos orixás Mas foi em 2014 E aí Quando eu estava Escutando Todas as coisas Que tu estava trazendo Parecia que estava Caindo pedaços Era bem esse processo De Parece que Desconstrói Tudo aquilo que tu Vem aprendendo Porque eu venho De família Por parte materna Muito religiosa Católica Meus avós Eram ministros Da igreja católica E por parte Paterna Isso por parte materna Por parte paterna A questão da Umbanda Porque a minha avó Eu tinha três anos de idade Ela incorporava em jantares Ela tinha a casinha dela De chú dentro do parque Então Não é E aí Eu sempre Eu nunca tive esse processo De dogmas religiosos Mas ao mesmo tempo Estar inserido naquilo ali Te faz criar crença Sim, lógico Então o processo De entrar na arometria Também foi Tirar todas essas crenças Como se estivesse tirando Todas as ilusões Que Às vezes eu comentei Com Com umas pessoas Que parecia assim Por mais loucura Que aquilo parecesse Parecia Que fazia tanto sentido E aí Que é um processo Que tu começa a entender O teu processo interno E aplicar isso Porque de fato Só que A gente acaba Entrando nos processos De apegos Sim Porque aí Entra no processo familiar E aí Entra a zona de conforto Apego Família Que é a nossa realidade Sim E a quebra de paradigma Pega de frente Com o apego Com a zona de conforto Entende Porque a gente tem que entender Que na nossa vida terrestre A gente tem vários Vários patamares De conforto E um deles É o apego Família Tudo que a gente aprendeu Tudo que a gente tem De envolvimento familiar Entende Então por exemplo Eu tenho muito Desse aprendizado Porque a vida Me tirou tudo Me tirou tudo Primeiro eu perdi Meu pai Desapareceu Largo a gente Depois eu cresci Me virei Aí minha mãe morreu Depois Meu pai morreu Morreu o irmão meu Meus irmãos Eu perdi contato Porque eles Têm raiva de mim Têm inveja de mim Então eu não tenho nada Só uma filha E agora cinco gatos Pronto Tem algo Para me apegar Mas esse aprendizado Do desapego Foi muito importante Para mim Entender essa questão Que tudo é passageiro Eu viro e mexo Enquanto com minha mãe Meu pai Lá no plano astral Meu pai agora nem Minha mãe está Na terra Já está Está lá fora Foi embora Mas eu vejo Eles no outro plano Então isso me deu Me fortaleceu Nessa questão Do desapego Por quê? A gente é imortal Todos nós Depois dessa zona A gente vai se encontrar No outro plano Cedo ou mais tarde A gente vai se encontrar Mesmo para aqueles Que vão fazer Um turismo no umbral A gente vai se encontrar Em outro plano Mais à frente Só que Humanamente Falando isso É complicado Porque isso vai contra Tudo que foi ensinado Para a gente O Shiva estava dando O exemplo agora No final de semana De uma situação curiosa Se você pega A época Lendária Para nós Dos gregos romanos Dos índios Comanche Xeroqui Eles tinham honra Em morrer em combate Eles assim Se mencionavam Em combate E o ser humano Hoje tem medo De morrer Todo mundo sabe Que vai morrer Mas tem medo De morrer Aí as pessoas Prometem a ascensão Levando o corpo junto Aí eu brinco Você sabe Quem quer levar Cirulite Estria Gordura Pneu Para o outro lado Não tem sentido Fora o corpo Que está contaminado Então se criou Uma falsa espiritualidade Onde as pessoas Dão esperança Que você vai Ascensão Levando essa merda Esse corpo Para o outro lado E que ele vai Se tornar jovem De repente Exato Então isso é mentira Isso é propaganda enganosa Mas é o que as pessoas Prometem Então tem muita gente Da língua espanhola Que promete isso Que as pessoas Batem de frente comigo Me chamam de bruxo Que eu estou negativado Que não sei o que Mas eu lido com fatos Porra Um exemplo A Joyce A filha do John e da Luisa Morreu com 15 anos No ano 2000 Ela incorporou no Éden Fez o Éden O Éden Falar de mim Do Starher Ela foi ativada Do Starher E a Ascensão Foi embora Está em Onana Do ponto de vista Do KDC Tradicional A Joyce Teria que ter reencarnado Para concluir O ciclo humano De ela Morreu com 15 anos Aí o Starher Falou assim Essa porra Não existe Não tem nexo Entende? Então Existem os fatos Existem as crenças Eu tento mostrar Para as pessoas Fatos Para que a pessoa Perceba Que não é Aquilo que inventaram Para a gente Exatamente E também Essa Libertação Interna De que Às vezes A gente quer levar Eles juntos Né? Os nossos Familiares Só que A gente tem que entender Que é um processo Individual Não adianta A gente querer Mudar os nossos pais Mudar os nossos irmãos Os nossos familiares Cada um tem E o seu tempo Basicamente Peso E Quando a gente fala Ali nesse Nesse processo Dessa data Né? 2026 2030 Enfim A gente está falando Desse processo De reset planetário Mesmo É Aí a gente tem que Ver o reset Por vários ângulos Por exemplo Com essa questão Das naves Sendo abatidas Existe Uma Explanação Muito interessante Que está presente Naquele vídeo Do Camaleão Lá Que é o seguinte A única forma De resetar A economia Os governos E os militares Do mundo inteiro É criando Um caos Mundial E uma condição De pânico Mundial Onde todos Os governos Depois de terem sido Devidamente atacados Bombardeados Fragilizados Se unifiquem Num governo Mundial Único E todos os exércitos Se unifiquem Sobre o comando De um país De um governo Central Para que possa existir De fato O reset Da economia mundial Resete Todos os bancos E toda a estrutura Econômica Que nós temos hoje Os Estados Unidos Não paguem A dívida Externa Que eles têm Zere a dívida Dênis Todos os países Ficaram sem dívidas E em cima De se resete Para isso Nós temos que ser Invadidos Por seres As extraterrestres Exatamente igual Ao filme Independence Day Isso é o projeto Bluebeam Tá Então O projeto Bluebeam Prevê Só que O projeto Bluebeam Era em 2030 Certo E pelo andar Da carruagem O projeto Já é 2025 Ou até antes E aí Quando a gente Começa a estudar E acompanhar O professor Luiz Peixoto Vale Lá de Brasília Que ele Dá aulas Em geopolítica Ele tem mostrado O andar Da carruagem Está mais acelerado E tem mostrado Pontos de geopolítica Internacionais Que convergem Provavelmente 24, 25 Meadas 25 Para uma paulada Causada por nós Aí que vem a questão E as pessoas pensam Que é o fim do mundo Não é o fim do mundo É o fim do sistema O reset vai vir E esse reset Vai trazer Muita confusão Muitos problemas Porque muitas pessoas Não vão aceitar Certo Então Esse reset Sim Envolve A morte De muita Gente no mundo Entendeu Só que aí Vem aquela situação De onde provém Essa informação Teorias Conspiração O covid Era uma E aconteceu Tá Os terremotos Eram uma Aconteceu As torres gêmeos Nos Estados Unidos Teoria Aconteceu Tá Então Muitas das coisas Que estão nesse vídeo De duas horas e meia Do Camelot Que foi feita Uma parte dele em 2009 E outras partes Foram colocadas Em 90 e pouco Acabaram acontecendo Tá Então Nesse aspecto O professor Luiz Ele é muito bom Porque ele é muito didático Ele tem os dados O governo tal Fulano de tal Fez isso Promovou isso Tal 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 Então Para quem acompanha Os vídeos dele Principalmente A rede privada dele Que é a plataforma fechada Cara Está tendo uma aula De geopolítica E está vendo O que está acontecendo Então essas pessoas sabem Que o movimento Do Reset Vai vir De qualquer forma Ele disse que o Bolsonaro Não ficou O Bolsonaro Seria uma pedra No sapato Do Reset Mundial Que está sendo financiado Por Bill Gates Elon Musk George Soros Rockefeller Rothschild Toda aquela turma Eles são financiadores De tudo isso Importa com essa nova ordem mundial Uma ordem mundial Que divide em globalistas Islâmicos Que é uma outra facção E a China São os três poderes Além dos judeus O meio Fazendo a ponte Um pouco de cada um Então nós temos Um palco muito complicado Pelo poder E atrás disso Você tem os japonianos Os chopatos Os gays Os etas Que estão Acoplados E encarnados Nos chefes de estado Do mundo inteiro Por isso É uma merda Que está no mundo inteiro Desse jeito Então Bater de frente Contra isso Não adianta Então Nossa opção É verticalização Estudar Ganhar consciência E estar pronto Na hora que vai Paulada Vede Sai fora daqui Porque para nós Que estamos buscando Esse conhecimento Esse crescimento O processo é o seguinte Você dorme aqui E acorda lá Para quem tem Corpo criogênico Os alunos Arrumpem E o corpo criogênico Já está ativo Isso é obrigatório Se você quer O corpo é ativado Então o que acaba acontecendo Para as pessoas Que não entendem O que é o corpo criogênico O corpo criogênico Ele está dentro De uma máquina Hiperbárica Uma máquina de congelamento Ou estado de êxtase Como se diz Só que esse corpo Semelhante ao corpo De êxtase Do filme Avatar Que ele está lá Morto Entre aspas Da Matrix Também O que acontece Ele está dentro de computador Ele está vendo um filminho Está vendo uma novela Essa novela Que o corpo criogênico Está assistindo É o nosso ciclo Internacional É exatamente igual Ao Matrix 1 Exatamente isso Tá Então Para a gente Que já está despertando Ou já despertou A hora que vier A energia Eles arrancam A gente daqui E já Se incorpora No corpo criogênico Isso já está sendo Feito download Através dos mercados Da arometria Os protocolos Do Iaberim É para isso Para você Já ter o status De ascensão Sem saber Enquanto estão aqui Mas o resto Do pessoal Que tem gradiente Que chegou Na hora que Vem a merda O corpo é ativado A automática Na hora que o corpo Do criogênio É ativado O cara morre aqui Ou seja Liga o corpo lá E ele desliga aqui Então não tem dor Não tem sofrimento nenhum Você vai se dar Contra E você está Numa nave Orbitando a Terra Num corpo E vai recobrar A tua memória De quem você é Entendeu Então A verticalização O estudo Por isso que eu falei Não precisa ser Só pela minha linha Da arometria A minha que Deixa as coisas Mais claras Porque eu não tenho Dogmas Mas há outras escolas Que também Dão um loop legal Então O que está acontecendo Quanto mais consciência Mais rápido É teu link Com teu corpo superior E A ascensão É garantida Quem não tem Essa pressuposição Quem não tem Nada disso Quando aconteceu A paulada Ela vai ficar presa No astral da Terra E no umbral da Terra Então Aí vem a separação De ojo do trigo Quem tiver gradiente Vai para os mundos De exílio Vai começar do zero Vai ser dividido Em quatro níveis Frequenciais Desse exílio E quem não tiver jeito Que está no umbral Desintegração cósmica Morte cósmica Então Que é aquela galera Da pesada Da pesada E não tem o que fazer Porque não se trata De uma questão De Castigo de vida Não é por falta De aviso Há anos e anos E anos Que o pessoal Vem interferindo Se você ver Tantos orixás Já vem falando Chico Xavier Já vem avisando Saibaba Vem avisando Todo mundo Vem avisando Então A água Chega no pescoço E vai começar A subir E isso De fato É o que se chama Porque assim Tem muitas informações Nesse meio Espiritualista E aí Desde informações Em que as pessoas Entram Em mais uma ilusão Romântica E eu gosto muito Da ometria Porque ela traz Essa verdade Lua e crua Porque Existem muito Esses processos Dessa ilusão romântica Nova era E um monte De seres de luz E quinta dimensão E vamos vibrar Em quinta dimensão Só que a gente Começa a entender Que o buraco É bem mais embaixo Não é só assim Que funciona E aí vem Outro problema Que as pessoas Não querem entender Tá, vamos falar De 5D, 6D Tanto faz Se você não tiver combustível Tu não chega na Não adianta Ter bom coração Tem que ter combustível Combustível É chamado virtude Virtude se adquire Através do processo Do taoísmo Da respiração Da Kundalini Do prana Nutrindo Tuas células Teus alvéolos Para você conseguir Transportar Ectoplasmicamente Tua matriz neural E corporal Para um novo plano Existencial superior Se você não tiver combustível Você morre na estrada E é o que vai acontecer Com 99% Dos místicos esotéricos Não tem combustível Aí É bom Para o pessoal Que não conhece Pegar as aulas E as lives Com o Terry Farms Que é É taoísta Então O que é a virtude Que eu também não sabia Que porra de virtude é essa Que eles falam Até que um dia Ele não explicou Virtude não é só Uma pessoa boazinha Virtude é combustível É prana Então por exemplo Basicamente Ah eu adoro O Gautama Eu adoro O Yogananda Ah eu vou tentar Chegar nele Tu não consegue Porque o Yogananda Está vibrando lá Em 8D 9D Por ali E eu estou em 3D Ou 4D Tanto faz Como que eu vou sair Sair de 3 Ou de 4 Para chegar em 8 9D Se eu não consigo Nem sair no corpo astral Consciente Eu não tenho energia Não tenho gradiente energético Não tenho combustível Então as pessoas Que não tem combustível Por mais bom coração Que tenham Não vão conseguir Se estabilizar E ficar Nessa realidade Porque o apego Já não deixa Nem sair da fisicalidade O apego Ao corpo A matéria Ao churrasquinho gaúcho A cachaçinha Cervejinha O cacete a 4 Já impede Que você vá Para um 6D 5D Viver naquele padrão Não tem Energia Não tem virtude E esse processo Ele está Previsto A princípio Daqui a menos De dois anos Então Se a gente for Ver os sinais Observar bem Porque Para mim Foi interessante Porque Eu sempre tive A data Final de 26 Na minha Desde criança E aí Quando eu conheci O professor Luiz A gente fez amizade Conversou Ele é o entrante Também Ele tem percepção Só que ele não abre Muito a parte De ET dele Porque ele Está valendo o governo Essas coisas todas Então o que aconteceu Ele veio falar Para mim Da data 26 Que estava sendo Acelerada para 25 E eu já tinha Esse feedback Mas eu não sabia Se era viagem Da minha cabeça Entendeu? Então o último Encontro com ele Lá em Brasília Que a gente fez Uma palestra Junto Dia 16 de dezembro O Sarré falou Não Não vai ter intervenção Não Não vai Ele foi categórico Até fizer uma meditação Não resolveu nada Porque já estava Sacramentada Essa mesa toda Então Com ele Foi dito isso Os sinais Da atividade Política internacional E da situação Econômica Convergem No fim De game Em 25 E eu já tinha Essa percepção Mas eu não sabia Se era viagem Da minha cabeça Entende? Então Na minha percepção Original É final De 23 Para 27 Eu sabia Que podia ser Adiantado Mas eu não tinha Com quem discutir Essa informação Porque eu não fico Vendo a notícia Foi o professor Luiz Que falou Não É 25 Tudo me leva a crer Não só pelos contatos externos Como também Para as informações Internacionais Então Eu não posso afirmar Porque a gente tem Várias convergências E realidades paralelas Então Assim O que eu posso dizer É que a coisa Vai esquentar Esse ano Já começou Quente Você viu O que aconteceu Na Turquia E para quem não sabe O terremoto da Turquia Uma própria governadora Ou senadora Denunciou os Estados Unidos Com o Harp Foi criminoso Por quê? Porque a Turquia É o maior Membro Da OTAN Depois dos Estados Unidos E ela foi Contra o ataque A Ucrânia Contra o ataque A Rússia E ameaçou Sair da OTAN Se ele se insistisse Que sim Atacar a Rússia O que aconteceu Três dias depois Do anúncio Da saída Da Turquia Da OTAN Houve o terremoto Depois que a senadora Fez a denúncia Aberta Acusando os Estados Unidos Com o Harp De provocar a morte De 47 mil pessoas Teve a segunda série De terremotos Que matou mais gente Sim Eu lembro Que o Valério Até comentou Que era mais de 20 mil pessoas É Já estão em 60 60 Caraca A última informação aqui Fala entre 50 e 60 mil Porque tem pessoas desaparecidas Que já São consideradas mortas Mas os corpos Não foram achados E aquele relatório Que tu comentou Na live Que tu tinha recebido Há alguns dias Daí O Valério Que tinha aumentado O nível Aliás Diminuído O percentual De resgatabilidade No planeta Exato Por causa do medo Tu pega uma porra De um terremoto desse Aí por exemplo Pra quem não sabe Que eu tô aqui em Portugal Semana passada Quando eu cheguei Teve aqui na Itália No centro da Itália Um terremoto 5.0 Depois teve um terremoto Não sei aonde E anteontem Acho que sexta-feira Ou sábado de manhã Teve um terremoto Na Colômbia De 5.9 Tá Aí quando você começa A fazer a captação Dessas informações O resultado é o que? Pavor Medo Cagaço Então Isso faz você baixar A tua frequência E o quadro O obsessor Comer você vivo Então O nosso grande problema Hoje Por causa dessa Queda Do gradiente De resgatabilidade É exatamente O problema Do medo Da insegurança Que faz com que você esteja Porque vamos entender Da parte bioquímica Gente Pra vocês verem Como tá tudo interligado Medo é rim Quando você tem Medo e acerta o rim O rim Tem uma glândula Chamada suprarenal Ou adrenal Ela produz Entre outras coisas Cortisol E adrenalina Certo? Quando você tem Deficiência Hipo O hiper De cortisol Você vai ter problema Na hipófise De aumento E diminuição Da testosterona Progesterona Certo? Isso automaticamente Já debilita Teu campo Eretromagnético Gera buracos O quadro obsessor Entra Vem outro problema Com a disfunção Da cortisol Pra cima Ou pra baixo Que eu como Eu não sou médico Eu não posso Dar exemplos Precisos Porque eu não lembro Isso o doutor Pablo cançou De me explicar Mas eu não gravei direito E eu vi isso também Com o doutor Mas eu não gravei Com alto e baixo Testosterona E progesterona No caso da mulher Líbido sexual Zero Então o cara Nem sexo faz Ao não fazer sexo Não tem produção De serotonina A serotonina A gente compensa Com chocolate Então e por aí vai Isso gera Todo um desequilíbrio Hormonal E esse desequilíbrio Hormonal Vai abrir o campo Do quadro obsessor E também Depressão Ansiedade Aí quando você Tá ansioso A gente é assaltante De geladeira Da dispensa Porque vai tentar Roubar alguma coisa Pra comer Porque a gente Tá ansioso Quando a gente Tá depressivo A gente come Qualquer merda E começa a ter Deficiência Imunológica Tudo isso Atrai Quadro obsessor Umbralina e quiumba Egun e quiumba Tá E é isso Que tá sendo feito Com toda a população Mundial Por isso O gradiente Tá caindo De uma forma Vertiginosa E se você Pega outro exemplo Que no meio Que tu está com Harva Tá revoltada Deus me ajuda Miguel não faz nada Aquela porra toda Teu fígado Começa a explodir Que fígado é Raiva e ira Aí tuas células Hepáticas Começam a envenenar Teu sangue E você vai ter Um rompimento Do teu plexo solar E do esplênico Tudo que é obsessor Entra pela barriga E vai te arrebentar Gerando provavelmente Ampliação De uma desbiose intestinal Sabe E aí a ladeira abaixo A ladeira abaixo Aí pra resolver Uma situação dessa Com terapia Com reiki Com magismo É complicado Porque eu tenho que fazer A parte clínica Tenho que fazer A parte nutricional E terapeuta Não é nem nutricionista Nem médico Então a gente fica Naquela situação Que você tenta ajudar Mas a pessoa Tá ferrada do outro lado Vai até um certo ponto E aí vem outro problema Que a gente tem que ser Bem sincero Não é todo cliente Nós temos grana Pra ir no nutricionista Ou ir no médico E fazer terapia Então Fudeu gente Infelizmente Sendo bem realista Quantas pessoas Hoje tem condição financeira De fazer um check-up Num médico Não vou nem dar nome No médico Legal Integrativo Ou ir no nutricionista Ou nutrólogo E além disso Cuidar da parte espiritual Como terapeuta Ou ir na umbanda Ou ir no canoblet É uma minoria Exatamente Foda É O processo é Realmente começar A buscar Tirar Todas essas merdas Que acabam contaminando Por conta Começar a tirar o glúten Começar a tirar Lactose Porque já começa a ajudar Aí é Mas aí vem da consciência Cada um Se a gente tomar consciência Que se eu diminuir Vamos falar primeiro Em diminuir Até cortar O álcool O glúten O açúcar E a lactose Em 6, 7 meses Você já se estabilizou Então as terapias Vão ter uma função Muito maior Do que uma pessoa Que está comendo Toda hora 3, 4 fatias de pizza Por dia Porque é mais fácil Então essa consciência Ajuda a pessoa E ajuda a gente Em terapia Regular o círculo circadiano Também Atividade física Atividade física É um dos processos Que eu sinto Que me ajudou muito Nesse aspecto mental Por exemplo De se sentir pronto Para a vida A gente precisa De atividade física É necessário E aí vem um detalhe Muitas pessoas Meio místico esotérico Acham Não Eu sou espiritualizado A ilhaquia vai cuidar Do meu corpo Nem fodendo Gente O que é da matéria É da matéria E o que é do céu É do céu A ilhaquia espiritual Ajuda Mediante a nossa Autoajuda A nossa disciplina Tá Então se você Não fizer musculação Não fizer Pedalar de bicicleta Não caminhar Não correr Não fizer ginástica Fazer um funcional Pelo menos O corpo vai perecer Então O gradiente Inflamatório Gerado pela alimentação Vai foder contigo E aí Quando a gente Vai ficando mais velho Vem esse tal Da osteopenia Que é a perda De massa muscular De massa branca Massa magra Que a gente fala E a gente vai virando Um caco Qualquer coisa Doura aqui Doura ali É a idade do condor Tá Então assim As pessoas não acreditam Mas porra Eu tenho uma puta admiração Pelo Salone 79 anos Olha o corpo Que o cara tem Schwarzenegger Disciplina 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 Hoje eu vi uma entrevista Compartilhando Se eu te mandei A entrevista do Schwarzenegger O Schwarzenegger Tá com 79 78 anos Ele treina Todo santo dia Ele fala A minha vida Ele falou Por que você treina Todo santo dia Porque eu tomo café Da manhã Todo santo dia Porque eu tenho Que dormir Todo santo dia São as partes Da minha vida Exato Deveria fazer É um estilo de vida Só que tu pega O cara Que é saudável Porra Outro dia ele mostrou Ele puxando Na rosca fixa 60 quilos Puta que pariu Quem que hoje Com 30 anos Puxa 60 quilos Na rosca fina Fixa É um absurdo Só que assim É bonito de ver Eu admiro Porque o cara tem Ele tem disciplina Sim Ele até hoje É um exemplo De vida Para pessoas Do mundo inteiro E com a disciplina Tu acessa Níveis de consciência Muito maior A questão da alimentação Como estão perguntando Aí gente Isso é muito pessoal De cada um Eu vi um vídeo Ante ontem Que eu compartilhei No outro No meu Instagram De um cara Mostrando um estudo Do problema Do vegano Do ponto de vista Não do vegano Da plantação A plantação vegana Gera mais destruição Mais uso de agrotóxico Mais uso de muita coisa Do que gado pastando Eu não sabia disso Tá Então eu fiquei surpreso Com os dados Que o cara levantou Em relação A questão do plantio Para se gerar Alimento vegano Eu falei Caraca Não tinha ideia disso Agora eu concordo Que a forma Com que os anubais São abatidos Nos frigoríficos Aí não é muito legal Não é amorosa Certo Concordo Então O que que se pode fazer Para quem come carne Porque tem que usar Proteína animal Para repor Suplementar Cara A hora que tu pegar O bife ali Agradece Joga um reiki Na carne No frango No peixe Agradece Encaminha Pede para encaminhar A alma daquele animal Para o plano maior Que é o que os judeus fazem Eles dão um nome A aquela carne Que eles usam Aquele reiki deles Que é aquela técnica deles Tipo reiki Não sei o nome Eles fazem esse procedimento Com a carne Que eles consomem O Japão Eles tem a prática De orar Para o alimento No magnicare Abençoar Basicamente isso Então A gente também Poderia ter essa prática De abençoar o alimento Não importa Não precisa ser só carne Pode ser arroz Feijão Alface Tudo Por que? Porque você está jogando Uma grégora positiva No alimento E o deva Daquela folha Daquele tomate Daquela cebola Seria altamente Beneficiado Que vai beneficiar Nosso próprio organismo Pessoal Tudo Tudo que você coloca A sua intenção As plantas Por exemplo Tinha uma planta Ali na minha sala Que estava morrendo Trouxe ela aqui Para o quarto Para o escritório Comecei a conversar Com ela todos os dias Começou a reviver Tudo que você desconecta Começa a gerar vida Porque tudo está Exato Lá em casa Eu tenho um jardim Enorme Só que eu não cuido Eu não sou Multificado E aí Tenho muita erva De comida De tempero Tem uma porrada Ali e tal E algumas Inclusive A Fabi Que está aí Que plantou E estão vivas Até hoje Só que quem cuida A minha Empregada A Regina Regina Ela põe água Ela cuida Não sei o que E tal Quando a Luísa Do João Vai lá em casa Ela cuida Eu só ponho água Quando eu lembro E eu percebi Que elas começaram A ficar mais bonitas Quando as pessoas Começaram a dar atenção Porque você tem Aquela troca Eu vou lá com os cristais Também Elas adoram Ficam bem Ficam bem Ficam bem E Rodrigo Qual que é o índice Hoje Para as pessoas Índice Quando eu digo Percentual Para as pessoas Se tornarem resgatáveis Olha O índice Que a IAQ A Turiana E a Preiriana Pedem É pelo menos 63% Então como que a gente Mede isso Vamos falar Do dia que você está acordado A gente fica acordado Uma média 15 horas por dia Uma média Certo Então de tudo aquilo Que a gente pensa Fala E tem intenção Que pelo menos 63% Seja coisa boa Entende Esse é o sentido Para induzir a gente A buscar um padrão de vida De não fazer ao próximo Que não cresce para ti mesmo Tá Então É fácil falar É difícil fazer Porque a gente vive num mundo Muito conturbado A sobrevivência Hoje é difícil Até para fazer Trabalhar Pagar conta Manter o emprego Alguma coisa toda Exato Então existem práticas Esqueci alguns protocolos Que eu ia abrir Os primeiros que ele passou Que é assim No final do dia Tu chegou em casa cansado Toma um banho Um banho de erva O que for Aí tu faz uma meditação De 20 minutos Nessa meditação Você revê o dia E você pede perdão Junto com a raio violeta Até com a hierarquia espiritual Para todas as cagadas Tem no livro do Boro 1, né? Isso, é Perdão Tem muita prática Naquele livro Perdão Perdão Para todas as cagadas Que a gente fez No dia de hoje E aí isso se torna Uma rotina Então todo dia Você vai descriar Ou dar um comando Contrário A toda a cagada Que a gente fez Vou dar um exemplo básico Tu tá indo lá Aí de Canoço Para Porto Alegre Na faixa, né? Porque quem tá ouvindo Não sabe Que a faixa é a B116 Que gaúcho Dá outros nomes As coisas Então tu tá indo Na faixa Aí chega um motoqueiro Que quer passar Estica o pé E arranca teu resíduo Do teu carro E tu manda o cara Vai pra puta Que tipo Aí o filho da puta Chama A falange inteira Da família Até os portugueses Do gaúcho lá Então o que acontece? Tu teve motivo na hora Pra xingar o cara Mandar aquela merda Porque o cara Se arrebenta de moto Aquela coisa toda Legal Então o que tu faz assim no dia? Tu lembra daquela situação Congele a imagem Que nem low motion Envolve tudo Em raiva e veleta Chama o arquivo espiritual E pede perdão E toda aquela Tua frase Toda aquela tua ira Aquela raiva Seja transmutada No amor e no perdão Pela própria arquivo espiritual Por favor Então A tua parte Você tá fazendo Pra neutralizar Aquele momento de ira Sabe quem me ensinou Eu fiz isso gente Eu moria Quando eu participava Dos grupos de meditação No projeto Avatar Avatar não Projeto Brasil No Brasil Essa era uma aula Do eu moria Pra você Retrabalhar Tua forma Pensamento Forma sentimento É uma coisa idiota Que funciona Se a gente aprende Essa técnica Uma hora Eu moria Me ensinou Também Da seguinte forma Quando eu acordo De manhã É óbvio Que eu não faço Sempre Porque nem sempre Eu lembro Mas é assim Eu levanto E falo assim Hoje eu vou ser melhor Do que fui ontem Então Isso se torna Um hábito Até que se torna Realidade E assim Você vai Atingindo Esses 63 65 70 80% Que for necessário Porque você se tornou Um ser Com uma conduta Uma ética Correta Com caráter E aí você entra No que a gente chama De gradiente De confiabilidade E vai embora Tem uma prática Que eu gosto Também de fazer Que eu faço Todos os dias E eu passo Para as pessoas Que eu atendo Também Que são Responder Quatro perguntas Até o meu caderninho Sempre aqui do lado Bem nesse processo De reavaliar O teu dia E a partir daquilo Responder as perguntas A primeira pergunta É O que eu aprendi hoje? Então buscar No teu dia Quais Trazer consciência Quais foram os aprendizados Daquele dia O que que deu errado? Putz O que que deu errado Por exemplo Esse exemplo aí da moto Ou algo que eu me comprometi E não fiz Por que que eu não fiz? Entende? Buscar O que que deu errado? Terceira pergunta O que que eu posso melhorar? Então criar ações Com base naquilo que eu aprendi Com base naquilo que deu errado O que que eu posso melhorar? E também A quarta pergunta Pelo que eu me sinto Grata Porque muitas vezes A gente acaba Essa história Tem que pagar a conta Tem que trabalhar Tem que A vida inteira E aí a gente não Presta atenção No nosso dia a dia E vai entrando bem Nesse processo De piloto automático De não gerar consciência E aí quando vê Tá com o gradiente De energia mais baixo Tá mais cansado Tá com um aspecto emocional Porque as coisas Elas vão se acumulando ali Esse exemplo Que tu deu da moto Você acumulou a raiva Ali no teu campo Tu não liberou aquilo Aquilo vai ali Criando as miasmas As larvas Enfim Os processos Então isso é uma prática Que é bem simples Bem boba Te leva 10, 15 minutos Exato Mas que já te faz Trazer a consciência Do teu dia De sair desse piloto automático E direcionar um pouco mais A tua energia Exato Isso é importante Esse pequeno tipo Essas atitudes pequenas Faz a diferença Porque você vai adquirindo energia Que ele chamava na época De acúmulo de energia positiva Não deixa de ser virtude É virtude Virtude Exatamente E quem que tá Mais nesse processo Rodrigo Que a gente poderia Se conectar Mentalmente Enfim Através do ancoramento Que tá auxiliando Nesse momento A humanidade Em todo esse processo De resgate Que a gente poderia chamar Pra receber esse auxílio E orientação Isso é dividido por país Por quadrante Tá Por causa do Padrão cognitivo De cada país E cada cultura Aqui no Brasil Pela rometria A estrutura É o cacique Pena branca Pena branca Mas por exemplo Tu vai pegar o pessoal Que é da linha Ayurveda É Babaji Yogananda Aí tu vai pegar o pessoal Que tá mais ligado A fraternidade branca É Kutumi Com Ramatiz Na verdade eu mesmo É o próprio Tá É Se você for Para os Estados Unidos Por causa de todo O rolo Que eles têm ali Vai pegar muito Mestra Nada E Coninho Aqui em Portugal Como eles têm Todo o problema Colonial Todo o problema Das invasões Ao Brasil Pega uma mistura Entre os Sete encruzilhadas O rei das sete encruzilhadas Na Espanha Também Só que são entidades diferentes Então normalmente Eu meio que centralizo Tudo no Pena Branca Porque dali Automaticamente Faz a divisão E as pessoas Não precisam ficar Pensando em quem É quem Mas na verdade Para cada país Para cada quadrante Existem Entidades específicas Que cuidam Do processo De cada país Pela própria história Colonial E do Processo Desenvolvimento Do caso do país Então O meu foco Como é Brasil Basicamente Eu tenho mais O pessoal E o Chile Eu já fui várias vezes Para o Chile Mas ali Entra uma questão Complicada Que pega Falanges espanhol E falanges mapuxes Que estão hoje Trabalhando Todo o processo Criamento espiritual E eu não sei O nome das entidades Dali Porque eu Não vou há muito tempo No Chile Para poder entrar Nessa frequência Então Para nós No Brasil É o cacique Pena Branca Certo Mas existe Por exemplo Para o povo gaúcho É uma energia Diferente Do que Do São Paulo Norte e Nordeste Por quê? É só a questão De ver a cultura Quem construiu Rio Grande do Sul Santa Catarina? Alemães Italianos Mas eram todos Protestantes Eles não eram isso Não eram católicos Eram protestantes Eles foram Para o sul do Brasil Trabalhar E construir um império Quem invadiu O nordeste E o norte Do Brasil Jesuítas Se você pega a história Tinha muito menos Quer dizer Tinha jesuítas No sul Rio Grande do Sul Tinha Mas muito poucos Comparados A quantidade de jesuítas Que invadiram De São Paulo Para cima Então Energeticamente E cognitivamente A hierarquia espiritual Que atua No Rio Grande do Sul E talvez Santa Catarina É totalmente diferente Pelo histórico Colonial do Sul Ao que tem No norte do Brasil No nordeste do Brasil No centro-oeste do Brasil E até No sudeste do Brasil E isso influencia Na tua própria Equipe espiritual De acordo De onde tu nasceu Qual o país Qual a cidade Exato Interessante É Então por exemplo Vamos pegar lá Nordeste Tem muito cangaceiro Muito boiadeiro Maravilha Sem problema Porque é o histórico Local deles Qual que é a história Do Rio Grande do Sul Boiadeiro Do ponto de vista Do gaúcho Valdério Que construiu O império E toda a questão Cultural Que vem dos alemães E dos italianos Então O gaúcho Tem uma parte De ancestralidade espiritual Europeia Misturada E miscigenada Num processo cultural Que dê origem A cultura gaúcha Então Como isso É meio complicado De ser aberto Público Até porque vamos dizer Que isso é racismo Tem gente que vai olhar Para o lado racista Aquela coisa toda A gente generaliza A pena branca Porque aí Não ofende ninguém E cada quadrante Tem a sua própria E a gente vai perceber Que ele aqui Quer dizer O pena branca gaúcho Não é o mesmo Pena branca Que está lá em cima Sim É diferente Mas no fim das contas Conecta Conecta Exato E aí Para quem Dá rumetria A conexão É o mentor Da cura quântica De cada um É o nome E uma dúvida Mesmo Há muito tempo Por exemplo Já tem sido Sintonizado Na cura quântica Esse mentor Ele segue o resto Da jornada Sim Ele não muda Não Olha Já aconteceu De uma Outra pessoa mudar Porque a pessoa Foi implantada Mudou muita coisa E teve que mudar A frequência Mas é muito raro Isso acontecer Muito raro Porque tem conexão Com o eu sou Também Exato Tem conexão Com o eu sou E conexão Com o nome Do parte Do nosso nome Cósmico Já ascensionado Com o setor É E esse gradiente De energia Que tu comentou 63% Enfim Dá para a gente Pendular todos os dias Para ver como está A nossa energia Ou não funciona Eu acho que não Opinião minha Nunca fiz Eu não sei se funciona Porque a gente vai Influenciar o pêndulo A nossa ansiedade Influencia o pêndulo Então assim Eu acho que o mais importante Em vez de tentar ver Se a gente conseguiu ou não É tentar ser feliz Viver a vida Ser correto Ser ético E pedir ajuda Para a hierarquia Te mostrar o caminho certo Então aí entra Aqui sendo ancoramento Eu sempre estou ancorado Sempre faço Por exemplo Nessa vida Eu tive muitas oportunidades De ter me negativado Quando eu desmancho As merdas que me mandam Muita magia Só esse ano Já foram três trabalhos Que eu devia desmanchar Então o que acontece Eu podia ter mandado de volta Assim Mandado para valer Podia Mas não é da minha natureza Eu entrego A sabedoria Do Conselho dos Exus Entrega no monto Do Choroquê Do Tranca Rua Do Marabô É com vocês Mas eu garanto Se fosse outra pessoa Ele teria pego E posto a assinatura Que era que volte Para arrebentar e matar Ok É o dia da pessoa Mas aí ela está se negativando Então O que eu posso colocar Para vocês É assim Se a gente Pede ajuda Pede proteção Seja ético Seja correto Viva O que Jesus Deixou claro Que é o que eu chamava De deixar claro Não faças ao próximo Que não queres para ti mesmo E entrega a Deus Acabou E segue o teu caminho Naturalmente Tua vida vai ser melhor Tuas coisas vão fluir Você nunca vai ter Plante de dinheiro Nunca vai ter Plante de nada Porque você está Na fluidificação Da prosperidade De Como vocês dizem De Deus Dos seus orixás Então o teu E chuta Para uma magia Não tem que ficar Removendo montanhas Só tem que preparar O caminho Para você seguir O seu caminho Esse é o caminho É o certo E aí a coisa flui Agora Quando a gente Entra na polaridade Ah, mas o cara Me mandou magia Ah, mas o cara Me chama O cara não sei o que A gente fica Com tanto mimimi Que a gente se enrola E aí a gente Fica preso No emaranhado De picuinha Resonância Exato Eu sei que falar É fácil Não é fácil Viver aqui Mas eu tenho Tentado viver E estou vivendo Dessa forma Por mais que ninguém Me apurri Me enche o saco Esse também É um dos grandes Muitos Porque eu me isolei E virei um eremita Para baixar A probabilidade De ressonância Com gente Que enche o saco Porque tu acaba Sendo muito Requisitado É Só para tu ter Uma noção Vitória Como as pessoas São idiotas A Denise Do Chile Uma mulher bonita O que ela recebeu De xingamento De ofensas Porque nós fizemos Uma live Tomando vinho juntos No dia 24 de dezembro De 2021 Para 22 Teve gente Ofendendo ela Porque o decote Da camisa dela Estava aberto Aí tu fala Puta que pariu A gente está tentando Dar uma aula Para as pessoas As pessoas vêm Ver o que a pessoa Veste Entende? A Gilda Já foi ofendida Também Por Gente Que está ali Sabe? Por inveja Eu não sei Se ninguém Já não te mandou Coisa É aquilo que eu estou No teu Instagram Mas eu acho que as pessoas Têm medo de mim Sabe? Ainda bem É que eu não sei Porque eu nunca recebi Um hater Porque olha Ou eu sou Muito faca na bota Também Porque eu também sou Faca na bota Sou gaúcha Então eu não deixo Muita margem Ou também As pessoas estão cagando E tudo bem Tudo certo Mas eu não recebi Até agora Vamos ver Depois dessa live É Mas só para você ver Como muitas pessoas Que entram aqui Entram só para encher o saco Tanto que Nas últimas lives Com a Denise Ela Elimina os comentários Eu não sei Tem uma forma De bloquear Qualquer Até nas lives Com o Valério Teve encheção do saco Mas tem umas malas Que ficam comentando Tu não viu? Agora já entendi Responda minhas perguntas Ok centro do universo Vamos prestar atenção em você Então esse tipo De postura De situação É o que enche o saco Que gera vampirização Que gera Sabe? Vontade de não fazer mais live Então aí A gente tem o que? Flutuabilidade E aí a gente entra Na ressonância Por isso que Se expor publicamente É muito complicado Muito complicado Sabe que eu já estava Minha equipe já estava Um tempão A gente vai fazer live Está na hora de fazer live Deixa para depois Deixa para depois Porque tu gasta Muita energia Estando aqui Exato É uma situação complicada O gasto energético Porque a gente está exposto E a gente tem que se limpar E eu aprendi isso Na marma também Rodrigo Porque assim E até vou falar Para os teus alunos Por experiência Que foi o antes E depois Desse curso Da arroletria magística Para mim Porque assim Quando a gente Atende Com as técnicas Enfim E aí Você se desdobra Para atender Seja Onde for É aquilo que tu falou O teu ectoplasma Vai junto Vai junto Então tu consegue Atender Um número limitado De pessoas E se tu não Tem muito Fortalecido Todos esses pontos Todas as troqueiras Todos esses processos Isso acaba afetando A ti mesmo Sim Exato E aí Eu te comentei Lá no curso Nossa Eu estou Essa semana Que eu quase Não vim no curso Porque estava um caos Justamente Porque eu acho Que eu estava pegando Casos mais pesados Enfim E aí Depois da arometria Eu peguei todos Te mostrei As mandalas Que eu fiz Desenhei a mão Tudo Fiz todo o processo E assim Mudou da água Para o vinho Legal Sabe uma pessoa Que é teu vizinho Assim Mora perto de você Que tem muito conhecimento É o Seigon Ah sim Conheço ele também Então Ele tem bastante coisa legal Que dá para você Trocar figurinha Até por causa de Que será De trunque Essas coisas E tal Para dar Porque tem muitas formas De fazer trunqueira Existem trunqueiras Meio específicas Para uma coisa Para botar linha Dá para montar Uma trunqueira xamânica Com devas elementais Para fortalecer A tua casa Os animais Tudo É E faz bastante diferença Só que É aquela história Que tem que praticar Exato Muita gente Eu vejo Indo para os cursos Enfim E aí Pega Vai para o curso Aprende Mas Não pratica Nada na vida Não faz uma meditação Que está ali No livro Não Pega Aqueles símbolos Nunca mais faz Então assim Eu poderia ter ido No curso E simplesmente Voltado para casa E ok Beleza Mas não faz diferença Tu pegar Aquele conhecimento E aplicar E entender Como aquilo vai Influenciar Na tua vida Exato Agora foi uma coisa curiosa No curso aqui em Portugal Que foi de magia também Aí eu descobri Que muita gente Nunca sequer leu O Cura Quântica Eu acredito Já fizeram Não sei quantos cursos Comigo E não Olharam o livro Aquele símbolo é esse Aquele Fez o curso Fiz o curso Eu não li ele inteiro Ah, acredito Nunca aplicou um símbolo Exato Então aí também Fica difícil Aí que vem A hierarquia Não tem como ajudar Quem não se ajuda Exatamente E aí as pessoas Porque eu trabalho Em duas linhas Eu gosto muito De estudar A parte da psicologia E da psicanálise Então eu compreendo Muito os enredos Do ser humano Se alguém me traz Algum aspecto Eu já consigo entender Como aquilo está funcionando Dentro de todo esse olhar Da psicologia E da psicanálise E conseguir De certa forma Harmonia esse aspecto espiritual Então Trazer esse aspecto Da prática Para a vida Justamente Para a pessoa Sair daqueles padrões Que é o que? Cara, como é que está A tua alimentação? Está fazendo atividade física? Vamos inserir Umas práticas Principalmente de manhã Por quê? Porque amanhã Determina Toda a energia Que vai trazer Para o teu dia Então ajustar O teu ciclo circadiano Buscar de manhã Eu demorei Para ter a minha disciplina No meu processo Porque eu também tinha As minhas desculpas internas Ah, vamos dormir um pouquinho mais Vamos não sei o quê E na verdade Tem momentos que tu entende Que ou tu entra Num processo de disciplina E alinhamento Ou não tem como tu progredir Não tem como tu passar De nível ali Então Faz muita diferença Tu pegar E organizar A rotina da tua manhã Fazer as tuas práticas Eu comecei a fazer práticas Com o TED Também Que foram excelentes Que ajudaram muito Nesse padrão Porque tudo é um conjunto Muitas coisas Não existe essa fórmula mágica Por isso que não adianta Só olhar para a parte energética Espiritual Ou só olhar para a parte nutricional Ou só olhar para a parte emocional Justamente esse conjunto E aí tu Eu sou uma testemunha do crossfit Até tu comenta Às vezes aí Porque assim Isso virou também A minha medicina Eu vou de segunda a sábado Todos os outros dias Sete horas da manhã Eu estou lá treinando Segunda a sábado De segunda a sábado Todos os outros dias Mas o benefício Que isso traz Para a tua vida É muito grande E aí tu tem energia Para fazer o que tu tem que fazer E naturalmente Tu requalifica O teu padrão energético E se torna mais sutil Para receber as informações Então vem muita gente Ah, mas o meu campo De prosperidade Está ruim Ou eu não consigo entender O que eu vim fazer aqui Então primeiro É entrar num alinhamento interno Para depois as coisas fluirem Porque o externo É uma consequência Do teu interno É lógico Uma coisa puxa a outra Exato Agora manter esse equilíbrio É Eu colocaria Que dessa forma É a dádiva Que cada um de nós Consegue Atrair Para a vida É uma sincronisidade Você consegue criar Uma rotina Que te traga prosperidade A dádiva Espiritual Entra na tua vida Diariamente Exatamente E foi lá Foi Foi tudo Foi tudo Porque a linha de prosperidade As pessoas não entendem Porque assim Muita gente chega Outro dia uma amiga Me perguntou assim Rodrigo Existe trabalho Tem uma pessoa Que vende trabalho Sei lá Que linha é E prosperidade Tu gasta X E o universo Conspeito Não é bem assim Não quer dizer Que para uma pessoa Funcionou E para todo mundo Vai funcionar Senão estava todo mundo rico Ganhando a loteria A questão É um estado De consciência A gente tem que ver Se a gente não tem Quadro obsessor Não tem maldição familiar Não tem Distúrbios energéticos Tem que ver Se você está Na profissão certa Também Tem gente Está na profissão errada Eu tenho vários Fatores Então não é chegar A fazer um feitiço E tem prosperidade Não sustenta Exato É um conjunto De fatores Então Você consegue arrumar isso Consegue Mas não é de um dia Para o outro Não é 24 horas Pode levar alguns anos Mas se você vai buscando O caminho da prosperidade E a erquia espiritual Vai te ajudando E você vai entendendo Os sinais Da erquia espiritual Vai chegar o momento Que você vai acertar o canal E vai ter essa prosperidade É que as pessoas Querem prosperidade Para ontem Né Quem Tem lá O pessoal do canal Quer fazer um e-boy Não sei o que E está esperando Fez hoje o e-boy E está esperando Que amanhã Já tenha dado resultado Não é assim Aí a pessoa fala Não Pô Gastei Não sei o que Não resolveu nada Calma Tudo é um processo É um ciclo Tem mil coisas Para mexer Então Essa ansiedade Que as pessoas têm Mais atrapalha Do que ajuda E acaba entrando Em processos De Negativar O seu próprio Interno Porque tem Preocupações E aí Existe outro Fator Que as pessoas Não entendem Quando dizem O orixá Deu as costas O que é O orixá Deu as costas A pessoa Está tão negativada Tão depressiva Mas não se ajuda Que o orixá Não tem o que fazer Então ele dá as costas Deixa o cara Apanhar um pouco Quem sabe Daqui a uns anos Ele vai melhorar Então O que as pessoas Não entendem É que quando um orixá Dá as costas Não é que ele Quer o nosso mal A gente Não se ajuda E não consegue Entrar na sintonia dele Então ele não consegue Se comunicar Com a gente Então toda energia De prosperidade Que o teu ancoramento Teus orixás Teus guias Poderiam te trazer Não fluem Porque você está fora Da frequência deles E tu sabe O que Um dos maiores desafios Que tem aparecido De pessoas Para se tratar Pessoas que passaram Por processo De abandono Na infância Ou que trazem isso Essa ferida Da rejeição São as pessoas Tem vindo bastante gente Com esse processo E elas são pessoas Muito difíceis De ajudar Porque elas Criam a mesma situação O tempo inteiro E elas não conseguem Ir para esse campo De se libertar Então eu me sinto Às vezes de mãos atadas Nesse processo Porque é bem isso Que tu falou Às vezes Tu vai até o ponto Que tu não sabe mais O que fazer Para ajudar aquela pessoa Exato E a questão de abandono É interessante Porque ela Tem um vetor Mais sério ainda Se você analisar A história da humanidade A gente foi abandonado Pela arquitetela A gente estava Em uma barreira de frequência A gente estava ligado Em uma jaula Largado em uma jaula Então quando você fala Em abandono O abandono Não é só físico Não é só de um pai De uma mãe É estelar Então é aí Você está Ressomatizando O abandono espiritual O abandono estelar O abandono Está abrindo Uma ferida maior ainda Vem para cá E aí a ferida É muito pior E o quadro obsessor A culpa E a cobrança É muito maior Porque você está levantando Uma fileira De egumas E que umbas Nessa frequência Inclusive Espíritos Zombeteiros Daí a dificuldade De ajudar Essas pessoas É muito maior E isso acaba Impactando De elas mesmas Não conseguirem Serem ajudadas Não, não conseguem E para a gente É complexo Porque se a gente Entrar em ressonância A gente pega a carga E eu falo Por experiência própria Porque eu não tive A presença Do meu pai Por exemplo Teve o abandono Eu já consegui Transcender Esses aspectos Só que também É complicado Você atrai Também essas pessoas Para você ajudar Algo que você Também já teve No seu campo É o meu caso Meu pai me largou Quando eu tinha 11 anos de idade E foi embora Do Brasil Nunca mais voltou Então assim Eu transmutei Transcendi Sim Mas está ali Informação Sim E aí entra Todo esse aspecto Senti uma falta De casa E onde é Que é essa casa E eu não me identifico Com a minha família Enfim Então Vamos dizer assim Existem setores Da parte terapêutica Muito delicados Para o terapeuta Com a da ressonância Sim Então Por exemplo Caso Que eu lembro disso Eu atendi 2005 2004 2005 Uma pessoa Que tinha morrido A mãe Vem me pedir ajuda Encaminha a mãe E tal Minha mãe morreu em 2003 Quando eu comecei Atender essa pessoa Lá na Flora Mata Quando eu atendi ali E tal E eu comecei A mexer com ela E tal Limpar E tal Encaminha a mãe E eu lembrei E vi minha mãe do lado Só que minha mãe Estava fora Mas eu percebi Como o corpo físico Humano Fez o link Na hora Isso é o memória Celular Isso é o processo Traumático Aí entra a questão Já não tinha pai Ainda perco a mãe Mais uma vez A energia de abandono Está ali Então parece uma coisa Idiota Mas se um terapeuta Não está ligado Ele puxa para ele Toda a carga do cliente E vai dormir Com aquela carga Por meses ou anos Sem saber E para a gente finalizar Rodrigo O que a gente pode esperar Dos próximos capítulos Gente Como se preparar Para isso Em vez de a gente ficar Ansioso O que eu sempre falo E as pessoas não entendem Eu apertei o botão Do foda-se Eu não vejo TV Não vejo novela Não vejo porra nenhuma Cuido da minha vida Cuido das minhas gatas Tento ter uma vida Regrada Equilibrada Tranquila E não me meto Na vida de ninguém Tá Entende Então dessa forma Eu me tornei um alienado Mas um alienado Tranquilo Não adianta nada Eu fiquei sabendo De todas as merdas Ficar revoltado O ponto da vida Eu não vou resolver nada E ainda vou baixar Minha frequência Então A minha escolha Para conseguir viver melhor É Me fechei para o mundo Ou seja Ponto Notícia Telejornal Globo Bandeirantes Facebook Twitter Instagram O Instagram Só vejo foto E olha lá Então eu me fechei Justamente para não Abrir a porta Para contaminação Seja de fake news Ou seja De notícias reais Que vão baixar A minha frequência Eu fico sabendo As coisas Poucas coisas Pelo WhatsApp Pelos amigos Que me mandam Eventualmente Mesmo assim Eu filtro E não quero saber Tá Então foi uma das coisas Que eu obtei Por exemplo Você sabe que eu sou atirador Então a gente tem um grupo Um grupo WhatsApp Dos atiradores E eu sou sniper Então o que acontece Só tem merda Naquele grupo E eu reclamo Porra Para de postar merda Cacete Vamos falar de campeonato de tiro Vamos falar de munição Vamos falar de arma Aquilo que a gente gosta Não de política Caralho Então eu saí do grupo Saí do grupo Porque ali não tem nada Que me faça Me tornar melhor Só tem informação Para me deixar deprimido Então eu pulei Saí fora Então são escolhas Que a gente tem que fazer Se afastar De tudo Que seja pessoas Ou grupos O que for Que te deixam depressivo E aí vem o desapego Entende? Então Sabe? Tentar viver O mais Light possível Tranquilão Exato Para não ressonar Com essa desgraça toda E aquela história Gente O que tiver que acontecer Vai acontecer Não vai ser Porque eu quero Não quero É o que tem que acontecer Infelizmente Dentro de se tem Acontecer Eu acho que o maior peso 90% Pouco mais Pouco menos É a imbecilidade humana Principalmente Dos governantes Então assim Toca o barco E qualquer Se der merda E se encontra Do outro lado Acabou Não tem jeito E parar de ser imbecil Com a própria vida Exato De buscar Esse agravamento De ficar buscando Essas coisas Enfim É É Ou seja É Não procurar Pelo em ovo Sim Eu vejo Por exemplo Que nem Eu tinha um WhatsApp de jipe Que eu também saí Do outro lá Os caras faziam Questão De postar Acidente de moto De carro Com gente de moto Gente hospedada Falei Caralho Que merda é essa Porra Tu abre o WhatsApp Tem um cara Um acidente de moto real Aqui na Bandeira Na Bandeira De São Paulo O cara bateu de moto Um guardi-rê 320 por hora Com uma Acho que uma Gamarra E cortou o cara O meio E o cara vai lá E me mostra O cara com as tripas saindo Porra Não é uma forma legal De começar o dia Vendo uma merda daquela Entendeu? Então esse tipo de idiotice Essa Tem um nome Essa morbidez As pessoas Não tem um cara Como ninguém Vai funcionar Com uma frequência Dessa Caralho Entende? Mas a gente tem que Fazer escolha Entende? É melhor ver um gatinho Se lambendo Rindo Um cachorro Latinho Fazendo besteira Do que ver uma merda Dessa Pelo menos com um cachorro Gato Eu vou rir Vou me alegrar Entende? Uma besteira É E cada vez mais Está normalizado Essa bizarrice A gente vê dentro Principalmente dos artistas Que se sucumbiram A essas Frequências negativadas A esse poder Enfim E cada vez mais Infoenciando as massas A entrada Essa normalização Daquilo que é o reino Exato Eu seguia no Instagram Vários Vários artistas Aí eu Bloquei todos Não quero nem saber Deixei de seguir Porque eles estão Se negativando Induzindo as pessoas Em negativar Então não me interessa Exato Tem que estar bem atento Naquilo que consome Tudo influencia É porque não deixa De ser um consumo WhatsApp, Instagram Tudo isso é um consumo E aí vem o problema O Wi-Fi O Bluetooth Toda a informação É uma lavagem cerebral Que afeta A nossa chamada Plasticidade Neurológica Então Você é o que você vê Você é o que você acredita E você plasma Esse encampo eletromagnético E isso gera Ressonância Com o quadro obsessor Seja G1 Que umba Ou reativa Magias Ou reativa Maldições E por aí vai Então O assunto Ele é muito Eu vou entrar Em mais detalhes Eu vou dar uma aula Sobre isso No workshop A palestra Que eu vou dar É sobre isso Sobre esse Entrelaçamento quântico Entre a parte física Química Hormonal Quadro obsessor E quiumba Tudo isso Eu estou bolando Um negócio desse Para fazer Falei para o Efraim Porque o Efraim Também tem essa parte Para a gente desenvolver Um trabalho conjunto De dar uma explanação Pela ótica Espírita Canoblé Umbanda Etc Mais a parte minha Científica Para a gente poder Mostrar para as pessoas Como é sério O vetor de contaminação Por causa das crenças Da Whatsapp Tudo isso E aí como eu vou estar Com a doutora Cláudia Doutor Pablo Doutor Alexandre A gente vai conseguir fazer Um bate-papo Uma mesa redonda Com as pessoas Para as pessoas Em maio É 6 de 7 de maio Uma coisa assim A ideia É interagir com as pessoas Em casos reais Tipo assim Ah, tu tem um cliente O que está acontecendo? Tal Medir o cliente Nem que seja apometricamente Para ver o que tem Para usar exemplos Para as pessoas Começarem a aproveitar O workshop Como uma vivência Terapêutica Na qual eu vou ter A opinião de médicos A opinião de pessoas Além da Tudo que a gente Quer apresentar A gente vai medir As pessoas A gente está levando Os equipamentos quânticos Para fazer uma edição A doutora Juliana Que já mexe com a RAF Vai estar lá com a gente Tá Então A ideia Tem alguma parceria Com esses médicos Rodrigo? De amigo Para encaminhar Os seus alunos Pacientes Enfim Quem quiser Automaticamente Já pega o cartão Outro telefone E vai Por exemplo Em princípio É pessoal de São Paulo Mas assim Pessoal que foi do Rio Grande do Sul Aí no Sul Tem a doutora Fernanda Que mora em Torres Que é integrativa É uma pessoa Muito legal Né? Do Sul Eu só conheço ela Pessoalmente Mas tem outros médicos Tem outros Tem o Sorrentino Também Na do Sul Sorrentino também Aqui não é Todo mundo tem grana Não tem Todo mundo tem bala Para ir na consulta dele Né? Porque muitas pessoas Me reclamam disso Eu sei Mas existiam outros Entende? E o doutor Pablo Atende ao Ele está atendendo Em São Paulo Mas atende também Pelo Sky Uma coisa assim Agora ele virou Meu vizinho Está vindo morar Se você saber Está vindo morar Em Alfa Ah, né? Vamos ter que fazer Churrasco Eluguaio Argentino Toda semana Ele adora O pinho também Né? Bem, adora Então o que acontece A doutora Cláudia É de São Paulo Aí eu acho Que está indo A doutora Isabela Que está aqui Que é de Foz do Iguaçu Futura habitante Lá de Santa Catarina Provavelmente Então eu vou tentar Juntar Pessoas da área médica Para as pessoas Terem um feedback Ah, ela trabalha Em tal lugar Não sei o que e tal E assim A minha ideia É que as pessoas Compartilhem o seu telefone O ato que for Para tirar a dúvida Das pessoas E até para atender Essas pessoas De boa Não ganho nada com isso Tá? Eu na minha parte Vou dar palestra Vou explicar Vou interagir Vou tentar Traduzir muitos Assuntos De muitos médicos Porque a gente sabe Que o médico Ele tem uma língua Acadêmica Que muita gente Não entende E eu vou ficar No meio Fazendo essa ponte Para poder Recodificar isso Para uma pessoa Normal entender De uma forma Num português Claro O que está acontecendo E legal Fazendo esse link Com os aspectos espirituais Exato Ele tem muito No workshop No bank Esse link E a ideia É A gente vai fazer Uma coisa mais simples Mais barata Não vai ter o gacho Da fronteira Lamentavelmente Ele não vai fazer show Vai ser que nem um curso Sábado e domingo Começa lá às nove Termina Até agora Já é hora Domingo também Vamos fazer uma mesa Arredonda com todo mundo A gente está ali Tá? Toda a parte de medicação Já tem a farmácia Do Luiz Que está aí Que vai Então Para quem quiser Por exemplo Toda a parte de manipulação A gente está com manipulação De PET também Quem precisar De receita Para PET É mandar Para a farmácia Luiz Gardelli Farma Gardelli E já vai para o Sedex A gente montou tudo isso Porque como a gente gosta de bicho A gente está começando A entrar nessa área Para ajudar os outros bichinhos também A um preço mais acessível Que multa A medicação Que tem por aí Então O evento A gente vai integrar Então assim Pô Tem que fazer detox Tem que fazer suplementação O médico Deu o prontuário Tá ali Quer fazer Na farmácia dela Não faz Quer fazer Não tem problema Mas a gente vai dar Esse suporte também É Eu tenho Atendido Não Mas encaminhado Para atendimento A cada 15 dias Tenho feito Atendimento coletivo Gratuito De PET também E aí Eu tenho recebido Vários Os frigideiros Assim De eles passando Por depuração Depois dos atendimentos Temos que vomitam Passam realmente Por processo de depuração E acaba auxiliando De alguma forma Eles a manterem O campo mais liberado Porque pega muita energia Eu estou pensando Eu tenho que ver Se o TR vai estar livre Para ajudar a gente Para participar Porque ele tem muito conhecimento Também Então Integrar Interagir Por exemplo Tem muitas práticas ali Que ele conhece De respiração De posicionamento Que pode ajudar A aumentar A metabolização Do oxigênio Para poder Limpar E por aí vai Então ainda tem Que ver Direitinho Então existem Muitas coisas Que eu quero Integrar Nesse evento E por isso que eu falei Para as pessoas É um evento Que vai ser mais barato Vai ser Que nem um curso Normal A gente vai conseguir Baixar Justamente porque Não estou levando Gaúcho Não estou levando Toda aquela estrutura Que eu fiz no Sul Outra vez Até o hotel Lá é mais caro Tudo Então a ideia É entregar Para as pessoas Ferramental E informação Para se tratarem E os terapeutas Que forem Tratarem Para as pessoas E entender A necessidade De integração Com a medicina alternativa Medicina integrativa Principalmente A respeito A detox Qual que é o problema Que a gente está vendo Hoje em detox Ah, eu ouvi falar em detox O Carvalé Começa sem ter Uma orientação médica E se fode Não, o Ferri detesta Essa palavra Chega falando nas aulas Não falem em detox Aqui, fica Porque virou um modismo E ninguém sabe fazer direito Exato Virou um modismo E ninguém faz direito E tem gente Que está se intoxicando Está se fodendo Fazendo um detox Errado Entende? Então, que nem Outro dia Chegou uma moça E me perguntou Rodrigo Qual que é o remédio Que você usa Para detox Espera aí O que eu uso De detox Eu recebi Por orientação médica Ah, mas não é só Chegar e tomar Não Não é assim Tem que fazer Uma avaliação Entende? Então Aquilo que a gente falou A pessoa quer uma coisa pronta Não Eu quero pegar Abrir o comprimido Tomar o comprimido Tomar o líquido E deu Mas não é assim E dá um passo a passo Aqui Pronto Exato Por exemplo Isso aqui Isso aqui É o único no mundo É a hora do Alexandre É um detox líquido Para o fígado Forte para cacete Ele só fez três frascos Sabia que era da mesa Ele só fez três Por quê? Porque ele só pode passar isso Mediante a avaliação da pessoa Não é chegar a uma vida Nesse workshop Vai ter Essa Esse não Porque no Brasil Não existem os elementos Químicos desse produto Só tem em Portugal Porque acontece Aqui em Portugal A gente tem mais de 60 produtos Que o Alexandre desenvolveu Então O problema que a gente tem é o seguinte Nós temos aqui Fitoterápico Que envolve E homeopatia Fitohomeopatia Que é raro Para você ouvir Mas é um fitohomeopático Então nós temos Ervas que vêm da China De um lugar específico 100% orgânico Outras ervas são locais E outros são ingredientes Que se compram Em qualquer lugar Então Esse especificamente No Brasil Não existem Os elementos químicos Que formam esse produto Da forma que ele está E com o gradiente Que ele tem Então não adianta Querer fazer Com a alimentação brasileira Lá com Na nossa farmácia Porque a gente não Não vai ter o princípio ativo Primordial Então a gente continua Com o hepático Encomprimido Mas tudo aquilo Que a gente consegue O acesso Através da Daniela Que é a nossa farmacêutica Que é aquela Que faz a compra Dos produtos Lá na farmácia do Luiz A gente está recriando No Brasil Gradualmente Conforme o dinheiro Vai entrando Porque é tudo caro Para ter uma ideia É assim Eu preciso de um produto Que precisa de ribose E outro Precisa de Lactoferrina Porra 100 gramas De lactoferrina Não É um quilo De lactoferrina São 8 mil dólares Caro pra caralho Então o que acontece Não é chegar Me manda um quilo De lactoferrina Não dá Só tem um laboratório No Brasil Que mexe com isso E tem formas Do Alexandre Que tem O que acontece A lactoferrina Aqui em Portugal Custa acho que 200 euros Quilo Entendeu É esse o problema Então tem muita coisa Que por mais Que a gente queira Levar pro Brasil A gente não consegue Luiz Esse aqui Acabou Já está no fim E eu acho Que não tem mais nenhum Porque os Três ou quatro Que ele fez Foi embora Eu vou perguntar Pra Emelina Se tiver Eu levo Mas não vou te garantir Porque eu acho Que foi tudo embora Vendeu tudo que tinha Ele está ali Querendo pra ele Olha Tem pouco curso No sul Esse ano Como pouco sul Tem pouco curso Está faltando Bora o dois Está faltando A Marilis Está faltando um monte Sério Não sabia Não Mas eu vou estar Em abril Não Mas No segundo semestre A Luiz A Luiz A colocou Só acho que Cura E orixá Talvez Ah Então o resto Ela não colocou Porque vai dependendo Do nosso momento Fiquei preocupada O que acontece A gente está com um projeto A gente tem Eu sei que eu vou ter que ir Pra Curitiba Pra fazer curso Em maio Tem um cura 1 Em espanhol Em Novo Hamburgo Tá Então Aí o que acontece Eu tenho Agendas Em off Ainda De curso Em espanhol Talvez Talvez Texas Estados Unidos Talvez Santiago Do Chile Que eu estou vendo Eu tenho que modificar Datas de cursos meus Pra conseguir encaixar isso Entende? Entendi E aí eu volto aqui Pra Portugal Espanha Em julho Eu tenho curso também Espanhol Português Espanhol Então o problema É que eu estou tendo Que ajustar tudo Outra falou Eles vão pra Portugal Ter curso Mas é tão bom O curso aqui No sul Sim Vocês tem que fazer curso Só no sul Tem chiva De gaúcho Tem chimarrão Tem sempre E os seteijinhos Como é que estão? Minha filha Tudo certo Pra receber os gaúchos? Ah, sim É verdade Sempre, sempre Mas eu falo muito bem Dos gaúchos E dos básicos Aqui na Pílios Ibérica Eu tenho muito carinho Pro povo básico E é interessante Porque o básico Ibérico É o gaúcho Do Brasil É Eles têm Eles têm Trejeitos Tipo o gaúcho Sabe quando Aquelas sacadas De gaúcho Que assim Que ele é bairrista Não sei o que O básico Também tem É muito parecido Até as piadas Que você pega Do gaúcho Eles têm Na versão básica E a mesma piada É engraçado São curto e grosso Sem nem me ver Exato E eles têm Uma coisa curiosa Que eles têm Um idioma único No universo No mundo Que é a usqueira Que eles têm Uma gramática Uma escrita única E o DNA deles É diferente Tudo leva a crer Que o DNA deles É atlante Com a da língua E o DNA Eles têm Uma característica Diferenciada E o que a gente Não sabe É que os básicos Foram os principais Dominadores E conquistadores De todo o mistério Norte Eles batiam De frente Com os vikings Colonizaram Dizem que Mais da metade Do DNA Do pessoal Da Irlanda Islândia Grã-Bretanha É básico Os básicos Têm uma linha Colonial Porque eles eram Muito bons Marujos Marinheiros Então eles foram Conquistando por água Muitos lugares Bem interessante E são muito simpáticos São muito simpáticos Mas Eu levei eles Para o Rio Grande do Sul Em 2017 Quando teve aquele Primeiro workshop Lá De quatro dias Eles estavam lá E aí levei Eu estava casado Com a Lua Então levei eles Na casa do Sogro E o Sogro Levou uma carne Gaúcha Angus Red Da Rissu E eles todos falaram É a melhor carne Que eu já comi Na minha vida Batendo a carne Uruguai E batendo a carne Argentina E o Miquel Morou nove anos Na Argentina Em Mendoza Então ele sabe O que é carne Argentina E chega aos pés Dessa carne Que foi servida Para eles Mas era uma carne Da família Fabulosa Fabulosa Então até os Bascos Admiram os gauchos Olha aí Tudo de conversa Tudo E tinha que fazer Uma expedição também Patagônia Eu estou com o sonho De fazer Final do ano Carretero astral Patagônia Para escalar em gelo Fazer escalada em gelo Essa é a minha ideia Mas quem não escala Eu só faço crossfit Eu não escalo Aí quem não escala É caminhada mesmo E aí eu não sei Se daria para emendar Um Atacama Por causa do tempo Fazer um Atacama Lá para cima Brincar Tal De off-road O que for Depois pegar um voo E descer Para a parte de gelo Não sei É uma ideia Entende? É A gente estava querendo Ir para Patagônia Esse ano Mas se fizer a excursão Já vamos emendar junto Então Eu não sei Se seria em dezembro Janeiro Tem que ver Mas não é verão É verão Não Mas para gelo Eu vou para a carteira astral Lá tem Los Leones É só gelo 3 mil metros Mas a gente tem que treinar Porque escalar gelo É foda É muito difícil Eu imagino É Porque você tem que usar Picareta Quebra gelo Tu cai Se quebra Se mata Então A técnica de gelo É para quem Está bem treinado Tanto que eu vou treinar Com o Feijó E com o Ricardo A gente vai começar a treinar Meio semana que vem Já A gente montou Umas paradas Eu vi que tu tinha feito Os negócios Eu não sei nem o nome Daquilo Aquilo são os piolês Eu comprei os piolês Que os meus me roubaram Lá no Chile São os piolês de gelo Aquilo é escalada vertical Então Até a sandália De gelo eu já tenho Sandália de gelo Mas olha Bagual É Na verdade Eu tenho Preparado já Eu estou falando Com a minha roupa de gelo Então Mas é aí que está A Patagônia Nessa época do ano Dependendo da latitude Que se for A temperatura vai oscilar Entre 6 positivo A 15 positivo E ventos Com sensação térmica Ventos que geram Sensação térmica De menos 6 Menos 8 Menos 10 Depende A latitude Já na carretera astral A temperatura vai ficar Entre 2 positivo A 8 positivo E com ventos Transação de menos 15 Né Mas vai Depende A latitude Então ainda está no ar Eu não sei exatamente O que eu vou fazer ainda É um projeto Nem cheguei no Brasil ainda Para definir Né Mas Você ainda estava pensando No Bariloche Também Bariloche É um lugar legal Agradável Mas Por exemplo O caminho O caminho legal Bariloche Langostura Vai para o lado chileno Aí Para o Portomão O problema É que você Já tem que comprar Antes O bilhete Para atravessar De barco De Portomão Para o Pumarim Que são Quantas horas Eu como não tenho Paciência De ficar esperando Eu decidi Carro Para o lado argentino Desde Bariloche Até Esquel E desde Esquel Eu entrei Para o Chile Para o Fonte Tem que ser avaliado Porque eu tenho Amigos lá na Patagônia Que se eu der um grito Eles automaticamente Já compram os bilhetes Compram tudo para mim Mas eu não tenho Certeza de nada E eu tenho Um projeto De passear Nas ilhas Porque ali Tem muita ilha Com nave Tem muita base Isso até essa Que eu conheço Para a alimentação Para a experiência Do que só a turismo É Eu já ia fazer Uma abordagem direta Para Não é nem para pedir Meio para Tomar emprestada Uma nave Lá tem vários lugares Com bases Actorianas Sirianas Está lotado E algumas Algumas endereços Eu tenho Então São um projeto Só que tudo isso Envolve Logística Dinheiro Que é longe Não é Eles moram longe Para cacete Então tem que pegar um barco Andar 10 horas Um barco 8 horas um barco Não sei Depende de que barco Entende Não tem avião Para chegar lá Nem hidroavião Eu já andei pesquisando Então é um projeto Interessante Porém ele é Custoso E complicado O acesso Aos lugares Onde tem as bases Pessoal Onde tem Conhecidos Meus que viram Já os Arturianos E outros seres É quase inacessível É Imagino E quando eles Não querem É uma experiência É Então assim É um sonho Se der A gente vai brincar E tudo vai depender Com quem eu voltar Se eu tiver com os escaladores Eu não posso pôr eles Uma roubada dessa Eles não tem gradiente Para isso O gradiente é escalar Aí eles têm que voltar E eu continuar Então não sei ainda Está no ar Tá bom Vamos aguardar Os próximos cartões E a Tacama Também quero voltar Porque a Tacama Tem muitos lugares Só que a Tacama Eu queria ir para o salário De Suriri Que é lá em cima Em Tacna Tacna Talca Lá em cima Entende? Então Não é em São Pedro Onde você foi Tem que subir Sim Eu fui na parte turística Então Tem que subir mais 600 700 Cronos E aí entrar E o que acontece Tu tem que ter Tudo equipamento Então o problema É que quando eu fui Fui do Brasil Fui com o meu carro Aí eu levei tudo Que eu precisava Barraca Tudo Quando a gente vai de avião Tu tem aquela porra Que só 23 Tem que pagar uma mala Essa Não tem jeito Para poder levar O mínimo Que você precisa Para poder sobreviver Naquelas condições Eu estava mandando foto Para o Rodrigo Será que vão me pegar Com essas pedras Aqui? É Queria levar as pedras Sem cuidar No aeroporto Tem que ser menor Porque o Humberto Foi pego Porque ele estava Com as pedras inteiras Ele nem sequer moeu As pedras O Humberto tinha Acho que quase 20 quilos Numa mala Só de Pedra vulcânica De lava vulcânica Aí a polícia Chamou ele na hora Ele só não foi preso Porque a turma De segundo Deixou que era Para ser preso Porque No governo Os chilenas São muito radicais Com isso Isso é roubo Para eles Aí ele falou Que era professor De geologia Que não sei o que E tal E colou A gente pediu ajuda E passamos batida Mas foi fogo Foi fogo Foi fogo Mas foi divertido Isso foi em 2016 Foi a última vez Que fui para a Tacama O Duda foi junto O Gabi Foi junto Foi naquela expedição Que vocês fizeram? Foi É Porque Tinha o pé verde Não tem mais Não É que eles se separaram Na verdade O Gabriel Saiu do CrossFit Que ele quis fazer Outra coisa da vida E depois O Duda Vendeu o CrossFit Ele não estava mais Com o CrossFit Eu lembro Da época do CrossFit Isso Então eu acho Que Nem sei se chama Totem ainda Não sei Não Era Vizinho São Leopoldo São Leopoldo Aquele São Leopoldo Sim Então aquela expedição Foi com eles O pé verde Foi bem divertido Sim Não é de mim Quase fomos presos É Quase fomos presos É mesmo? É porque A gente A culpa foi minha Óbvio, né A gente estava Andando de cá Para ir para cá Eu vi umas Umas marcas de pneus Subindo uma montanha Falei Ah, vou seguir Para onde é Deve ser o vulcão Pili Sei lá onde vai A gente foi indo Foi indo Foi indo E tal E acabamos chegando No centro astronômico Alma E ali é proibido O acesso, né Pode E o que acontece Como o nosso carro Lugado era vermelho Era uma Hilux vermelha Eles viram A gente achava Que a gente era Da companhia de mineração Ou de gás E não deram bola E a gente ficou Andando para lá e para cá Batendo foto Bom Fizando Ficamos Puta Não sei quantas horas E as antes Na época Eram mais de 80 Rádio Telescópio E aqui Está a 5 mil 35 metros de altura E aí O vulcão Tolo Que é montanha Não é vulcão Eles cortaram a cabeça E meteram dois Telescópios de vidro O maior do mundo Era o maior Não sei se ainda é Com 11 metros De diâmetro O espelho O outro tinha 9 metros Então na hora de ir embora Eu falei Bom Tem duas Onde a gente volta Por onde nós viemos A gente vai até a polícia Até os guardas Se apresenta e desce Porque aí corta caminho Ah, vamos cortar caminho Chegamos lá E eles perguntaram Mas de que companhia Vocês Não são companhia nenhuma Somos turistas A gente estava perdido Achei as estradas Chegamos aqui Esse aqui não pode Não sei o que Aí pediu documento Brasileiros Eu sou chileno Mas eles são brasileiros Aí veio um sargento Sei lá É um sargento E nós fomos escoltados Para a polícia Até Embaixo Mas eles foram Bem gentis Mas eles falaram Que não podia Falei Cara, não tem como saber Entende? Eu estou andando No meio do deserto Seguindo nada Na verdade Eu cheguei na cagada Ali Não imaginei Que eu ia chegar ali O mesmo Então aquela foi Uma cena muito engraçada E teve outra Teve uma anterior Histórias A anterior Cômica A gente foi para Vulcão Laguna Miscante Tu foi também Ah, lindo, né? Só que nós chegamos Às oito da noite E fecha às oito da noite Chegamos lá Vimos a placa Vimos ninguém Falar Tem ninguém? Aqui só tem índio Mesmo Só tem um cemitério Só tem gente morta Ninguém vai fechar Essa porra, né? Vamos entrar Aí tinha uns caras No canto Desligou a Hilux Desligou o motor E empurrou ela Deixou ela Descer o barranco E fomos para o lado direito Ficamos batendo foto Fizemos Um acampamento ali Ficamos até as quatro Da madrugada Aí eu batendo foto Com exposição Do Cruzeiro do Sul Das estrelas Olha As melhores fotos Da minha vida Como fotógrafo Amador Foi ali Levei várias lentes Da Canon Pois bem Aí a temperatura Como lá está Quatro mil e pouco Chegou a uns Seis, cinco Negativo Pelo menos Aí a gente Tinha casaco Bom De frio Mas nas pernas Calça normal Porra A gente começou A empipocar De frio Aí o Duda Vamos embora Vamos embora Vamos embora E aí na hora De sair Falei Tá vendo Que ninguém fecha Essa portaria Tá livre Não tem problema Na hora Que nós chegamos Lá embaixo Tinha outra Cancela Lacrada Com um cadeado Aí Falei Ah Tenho uma ideia Vamos pegar o macaco Do carro A gente vai Macaquear E quebra o cadeado E passa E deixa uma graninha Sei lá Pede desculpas Dizer que não sabia Aquela coisa E eles são bravos Até também Eles ficam enlouquecidos Se tu faz Sai fora das Aí O macaco Não resolveu Entortou o ferro E não quebrou o cadeado Aí Aquela merda De Hilux Não é um 4x4 De macho E não dava Pra passar Pro centro das pedras Puta Se fosse Com a enterprise Eu passava em cima Tudo isso aqui Sem problema Mas essa merda Não tem altura Não tá Aí Eu lembrei Que eu tinha Um canivete Vítor de inox No bolso Isso foi a parte Mais inédita Aí a gente Cerrou O cadeado Entre os 4 A gente demorou Uma hora e 20 Pra cerrar Com a porra Daquele cadeado Muito querendo O canivete E o Humberto Ele é budista E ele tem O reto Viver Pensar Puta Não sei o que Vamos pegar A carma Não sei o que Eu sei Que sabe Quanto a gente Deixou de dinheiro E mais um recatinho De perdão Não sei o que Pra aquele cadeado Mais de 100 dólares Com a de um cadeado Foi muito divertido Aquela viagem Eu imagino Só aspirado É Teve Ah O Duda No primeiro Segundo dia Ele passou mal Ficou com puna Vumitou Quase Eu sei que ele correndo Pra não morrer De embolia pulmonar Foi muito engraçado Sim Porque Se tu pega O estude Lá Pedras Morras Enfim Lá na Miscante Já é uma estude Mais Miscante Está a 4200 A Lagoa Eu levei eles Para a Laguna Elegira Que é do outro lado Do Lasca Que entrou a erupção Ali é 4500 4350 Mais ou menos Marcado Quando ele passou mal Então foi muito Foi uma viagem legal E o mais interessante Que a gente fez Eu fiz um Chegamos no lugar Antes de chegar no observatório Nós chegamos a 5.000 Poucos mais de altura Pagamos a Hilux Ali Fomos andando Escalando o paredão Do vulcão O GPS Marcou 5.380 metros De subida Assim A gente ia dar uns 3 km Assim e tal Aí quando eu vi Que eles foram Ficando pra trás Ficando pra trás Eles não estavam Aguentando a caminhada Aí eu falei Pô, não adianta subir Que eles não vão aguentar Qualquer hora Eles vão ter o piripaque Aí eu parei Naquela 4 perto Dos 5.400 Arrumei o lugar Todo mundo chegou ali Fizemos uma meditação E apagamos Desmaiamos A gente ficou uns 45 Frio, né? Não, ali não Tava frio 5.400 E não tava frio Tava com roupa Pro frio Mas devia estar Por volta Dos 3, 5 graus Positivos Por causa do horário A noite É menos 15 Esse é o problema Da Tacama Que as pessoas não entendem Tu tá Por exemplo Pra 4.000 metros Altura de dia Com 27 28, 30 graus Como é seco Não tem umidade À noite Dá menos 10 Menos 12 Mas é seco Tu não percebe Não é que nem O frio gaúcho Que é aquele frio úmido Que quebra os ossos É diferente Mas a gravinha Foi boa Foi bem legal Gostaria de repetir ela A questão é que Eu quero ir pra Suriri Que é bem mais radical Sim Ah, legal O máximo que eu subi Foi 5.000 metros Mas assim, ó Não teve crossfit, né? Andava 20 metros Parado Pra respirar Sim, mas essa Porque olha É questão de aclimatação Vocês não estão habituados Mas é aclimatação Eu quando fiz o Lascar A primeira vez Cheguei no cume Eu dava 20, 25 passos Caia de joelho Respirava Levantava Mais 20 passos Caia de joelho Respirava Mais 25, 30 passos Caia Aí eu fui Eu encontrei o ritmo E aí fui indo Até o ponto Que me chamaram a atenção Pra eu voltar Porque eu ia me foder Eu cheguei quase na bordo Da cratera a primeira vez Se faltou 200 metros Pra cratera Pra entrar na cratera Aí eu voltei Porque eu tava Era um 8 da noite Eu tava com Uma camiseta normal E um quebra-vento Sem água Salpiole Já tava dando 6 ou 5 negativos Ah, não Aí eu ia chegar lá Às 9 da noite A temperatura ia estar Em menos 10, menos 11 Ia morrer de hipotermia Aí eles Vieram dois E teve falar comigo Ele falou Ah, se tu continuar Tu morre Olha o teu instrumento O instrumento era o relógio Olha o que eu via temperado Falei, caralho E o que acontece? Como era janeiro De 99 Em janeiro O sol se põe no Atacama Exatamente às 23 horas e 15 minutos Então, como era 8 da noite Praticamente Pra mim era tipo Quase da tarde Eu não tinha me dado conta O horário real E onde eu tava Aí as outras Vezes que eu fiz Eu já fiz Eu fiz 5 vezes Escalei ele Das 5 vezes Só fiz cume 3 vezes A primeira eu fiz cume Mas não finalizei As outras duas Eu tive problema Com erupção De enxofre Porque ia abandonar A parte tóxica Aí eu fiz várias coisas ali A maior parte Eu tentei fazer Não todas Eu consegui subir Mas vários Eu subi Um que ficou na mão É o sabre de carburo Quando você foi Pro El Tatio Tu passou Pelo Likankabur Pela esquerda dele E atrás dele Vai ter um Que chama Sairekabur Que é o vizinho dele Que é outro monstro De 6 mil e poucos Estão na mesma altura Estão 6 e 500 6 e 600 6 e 200 Não lembro quanto que é O Sairekabur Ele é um vulcão místico Com uma história De deuses Ufologia Coisa bem interessante O Likankabur também O Jacustou Quando eles foram Para lá em 85 Descobriram Descobriram Eles confirmaram A existência de Malagoa Na cratera Do Likankabur Eu ia falar isso agora Muito se falou Um cara que é Boliviano Que ele faz a subida Ele falou Que tem o Malagoa Lensil E ninguém acredita nele Não tem Isso está fotografado A primeira equipe Do Chile A fazer O Likankabur Foi meu pai E meu tio Ah é Eles fizeram Andinistas profissionais Porque a história É bem isso A primeira pessoa Chegou lá em cima Foi o padre Lepeg O Lepeg Lepeg Que é o cara Que criou a primeira igreja Católica Comunista Do Chile Porque ele era comunista Ele pegava o ouro Da igreja E ajudava os pobres Aí ele foi expulso Ele era húngaro Foi expulso Mandado para Atacama Para ver se morria ali Aí ele começou a andar ali E começou a encontrar ouro Estátuas de ouro Tanto que o museu Do Atacama Não tem nem 5% Do que tinha Estátuas de ouro Que ele encontrou Que roubaram tudo Então O padre Lepeg Fez o Likankabur Por indicação Dos xamãs indígenas De Talabre Que meu pai conhece todos Porque se conhecia Já morreu Então Quando o Lepeg Fez o Likankabur Em 57 58 60 Uma coisa assim Ele foi notificado Que ele achou Estátuas de ouro Que ele falou Não sei o que Daqui tinha uma lagoa Então eu falei O cara é louco Não sei o que Aí Dois anos depois Meu pai O irmão dele Que é meu tio E mais um Que eu não lembro Se foi o Manuel Vassan Que é um dos mais Importantes escaladores Dos anos 50 60 Do Chile O Carreirón Que também O melhor escalador Do Chile Foram Num Willis 4x4 De exército Eu tenho algumas fotos E eles fizeram cume E meu tio Foi o primeiro A chegar no cume Ele fala Tem uma lagoa E esse lago Tem restos de ruínas Na beira A calamada Já foi habitada Tem ruínas Como se as pessoas Entrassem Naquelas Tipo Ocas E ficassem ali No ano No ano 85 O Michel Costeau Antes da morte dele Quando ele foi Devolado Pelo helicóptero Ele mergulhou ali E o lago Tem mais de 70 metros De profundidade Ele é fundo E eles não conseguiram Não sei por que Há uma questão De compressão Descompressão Não sei Eles não conseguiram Ir até o fundo Eles fizeram Uma medição E ele achou Uma rocha De cristal Negra Que quando você Toca a mão Ele queima a mão Essa rocha Deu volta Foi para ele De páscoa Teve com uma amiga Minha Um rolo Ninguém sabe É uma rocha Eterra Então Depois Da equipe Do Costeau Que ele confirmou Porque o meu pai E o meu tio Eram fotógrafos Então existe documento Da subida deles Do lago No Likankaburi Em 60 Como eu te falei Não sei se é 60 59 50 Eu não lembro A data Nem nascida Eu era Então Daí se documentou Tudo Pelo clube Andino Católico Do Chile Da faculdade Do Chile Que eles eram E depois Outras equipes Foram Mas o acesso É muito difícil Quando houve O problema Do Pinochet O golpe Tudo Eliminou E colocou Campo Minado Na divisa Do Chile Com Bolívia Argentina E Peru Então O acesso É melhor fazer Pela Bolívia Não pelo Chile Uma Bolívia Falada Exato Então hoje O acesso Tem que dar a volta Mas aquilo Está tudo documentado Se você pegar o Google Google Earth E jogar nele Tu vai ver o lago Lá em cima Nossa Vou fazer isso Com certeza Exato E o irmão Que é o Saile Cabur É uma montanha Muito interessante E é portal também É Tu viu que tem uma parte Quando você vai indo Para visitar Chama Puta Madre Puta Marim Puta não sei o que Que é um vulcão também Putana 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 É outro campo De portal Só que você tem Que dar a volta A gente tem o lago Aquele Isso Mas você tem que Dar a volta por ele Não é pelo caminho É por trás Eu já rodei tudo isso Sozinho Tudo Desgravando Desgravando Né E o que acontece Quando você vai Para o Salário de Suriri Que é bem mais ao norte É mais alto Ali está as bases Da confederação Ali é fantástico 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 Eu tenho que voltar lá Imagina Amazônia Amazônia também É um portal Já foi para a Amazônia Já Já tive Não em todos os lugares Em alguns lugares Eu entrei na Amazônia Para o lado de Belém Para essa região Então É interessante Tem muita coisa Para fazer Esse Julio Agora Me chamaram Para fazer No off-world 4x4 Amazônia Amazônia A Transamazônia Tem que ver Porque não é época De chuva Então dizem Que dá para fazer Não sei Eu estou No ar Não sei Tem que fazer As coisas Que a gente gosta Tem que ver Se não tiver curso Se não coincidir Com curso Vejamos O que vai dar Boelas Ok então Deve ser Meia-noite e meia Aqui é Meia-noite e 35 Ó o Luiz Também quer ir Para a Amazônia Pronto Vai ter que fazer Outra excursão Luiz O problema É que tu vai Machucar Tritãozita Tem que ser Tem que ir De Enterprise Nem sei se o Troy Aguenta essa porrada Acho que a Enterprise Aguenta mais Tem que ser ainda Porque como Uma galera Querendo ir para a Amazônia É mas é tudo De peros Na verdade Eu não sei o esquema Me chamaram Me chamaram sábado Então me perguntaram O que vai fazer em julho Depende de julho Eu vou trabalhar Depois eu estou de férias Então vamos para a Amazônia Junto de jipe Vamos despachar o jipe Não Vamos rodando de São Paulo Eu por mim Despacharia o carro Com os pneus gigantes Sim Porque fica mais fácil Andar ali Agora Com o pneuzinho Mimimi O que é pneu Mimimi Pneu 32 32 É mimimi Que é o que Vai na Tombalux Na Nissan Tombalux Na Amarok Bomba Bombarok E vai nas É porque são tudo Carro que dá problema Não é carro de jipeiro macho Jipeiro macho Carro de carro Que não dá problema Só tem dois Mitsubishi Que é bruto Que é bruto É feito para isso A Ford Ranger Também aguenta o cacete Aguenta bem Só que a munição É mais cara Que a Mitsubishi Mas aguenta bem O cacete Tem motor Os outros carros Aguentam Mas tem que fazer Muita modificação E são carros Com projeto Que não é feito Para isso A Amarok É um carro Bom para asfalto Não é feito Para o off-road Bruto Nem a Nissan A S10 De meia boca Então São coisas Que as pessoas Que não são do mundo Off-road Não sabem Por exemplo Coisa que pouca gente sabe Mundo off-road Vai passar da Canassa Só tem Mitsubishi De cada 10 caminhonetes 9 é Mitsubishi De cada 10 4x4 Pelo menos 7 Ou 6 São TR4 Que eu vi O TR4 é um carro barato É um puta De um carro valente E passa em qualquer lugar Sem ser um jipe bruto Entende? Então o que acontece Para o mundo off-road É Mitsubishi Deu Porque tem peça Em qualquer lugar É um carro Que foi feito Para dar porrada Foi um carro Que original de fábrica Ele é feito Para andar Até um metro De profundidade na água De fábrica Original de fábrica Sem snorkel Ah Gilda Que é um jipe Amfíbio É na Enterprise É aquele na Enterprise É a Enterprise É um filme marino Completo Mas a sala da Canadá É bem legal Não conheço ainda Mas quero ir aí Fabuloso Fabuloso Eu sempre estou indo para lá Lá a gente anda de UTV A gente corre de UTV Tem um circuito legal Para a gente lá Eu nem sei Quando que eu vou ir agora Tem uns feriados aí Agora em abril Vou ver com o Tatão Com a turma Tem um feriado Do meu aniversário Do meu aniversário É Dia 21 de abril Tem feriado No meu aniversário Do 22 Ah legal Parabéns Então Nesse feriado Me chamaram Para ir para a Serra da Bocaina Que eu não conheço direito Só uma parte Aí eu vou ver Eu vou para a Bocaina Onde é que você canta? A Bocaina é entre São Paulo e Rio de Janeiro Na Serra Pelo mar Só que não é na praia É em cima Perto de Cunha Resende Aquela região toda ali Eu conheço parte dela Mas não conheço para valer Sim Então Tem que ver Aí que está Heraldo Na casa Nasce Os lugares que a gente vai Renegade não passa Nem os primeiros 10 metros Nem Egipto está passando Rolador Por exemplo Só o TV E jipe com pneu 40 Tá Quando eu falo canaça Não é o habitual Que as pessoas conhecem É a parte Não é o turismo Não é o turismo Não é para viado É para Caraca Tem carro Foda Ah Tem ideia Tem uns lugares Que os caras foram com a gente Pneu 42 Não passou Troller com pneu Pneu 42 Não passou Só passou Os outros TV Veja os teus vídeos Então uma hora Que os carros Eles pendem Sim Tomba Eu já tomei O troller já destruiu a porta Você não viu Que está Você não sabe Eu tomei dia 24 de dezembro Precisamente subi a placa Ele fez assim Virou Virou de lado Estourei a porta Retrovisou tudo Está quebrado Eu arrumei ainda Carro novo A Enterprise Quando eu fiz a trilha das antenas Em 2015 Eu tomei de um lado Quebrei o vidro Estourei a lateral Tirei Arrumei Arrumei Tirei Segui Tomei do outro lado Estourei Snorkel Porta e para-brisa Tomei duas vezes No mesmo dia De tão radical Que são as trilhas A vantagem do TV É que ele é mais leve Você tomba ele em duas pessoas Se tombar ele é muito seguro Então Prejuízo é menor Do que um Jeep grande Então são as diversões Dos negócios Aqui a gente vai aprendendo As aventuras E aí você acaba Buscando carros e viaturas Cada vez mais especializadas Cada vez mais preparadas Isso significa investimento Não é barato Então quando eu falo para o pessoal Que os Hilux, os Triton São carros bons Óbvio que são bons Mas não para os lugares que eu entro Tanto que tem lugar Que eu largo o carro Eu aperto Não compensa Tu vai falar Vou entrar aqui Se eu tombar Se eu capotar aqui O prejuízo financeiro Ele larga E vamos a pé Que não tem problema Então tem que ter Esse bom senso também Chega uma hora Que não sabe Rasgar dinheiro no lixo Não vale a pena Que nem para quem Segue aqui Digitar Tarja preta Tarja preta É uma turma de Perú amigo meu Sérgio O cara é um empresário Tem uma metalúrgica Ele montou uns carros Mas cara O cara está pondo o carro Em lugar que nem tanque de guerra passa Nem sequer entra Só que a diversão dela é essa Cada brincadeira é 20 pau 30 pau Só para consertar o carro Tá Imagina Então é outro nível Tanto que eles chamam eles Aqui cupim de ferro O apelido deles é cupim de ferro Só para vocês terem uma noção Tudo tarde da preta mesmo É Bom gente Então Então tá Beijão para todo mundo Beijos Obrigada pela live Tchau Até mais Tchau Tchau Obrigado.